O que é o Maranhão? Bem, eu nasci no Maranhão, no ano de 1949. Mas eu nasci no Maranhão ali, que já é quase Goiás, Tocantins hoje, quase Pará. Engraçado, também por acaso isso, porque o meu avô materno, ele era maranhense também, mas ele era maranhense de Barra do Corda, que já é mais interior, mais central no Maranhão. E ele fez parte daquele movimento que veio do Nordeste rumo à Amazônia, na virada do século XIX para o século XX, que foi o começo do século XX, que foi a busca da borracha, da seringa e da borracha, e depois da castanha. A minha cidade, Marabá, cidade onde eu passei a infância, porque eu nasci no Maranhão, mas em seguida, porque minha mãe e meu pai se separaram, a família da minha mãe estava em Marabá, no Pará, e a minha mãe foi então morar com os meus avós, eu fui criado pelos avós. Portanto, aquela região ali é o que se chamou de Frente Pioneira, porque era uma área de floresta que foi sendo, vamos chamar assim, invadida pela população não nativa. A população de língua portuguesa do Brasil chegando ali, de certa maneira derrubando um pouco da floresta ali, mas na verdade na busca em primeiro lugar da seringa e do caucho, do caucho da seringa e depois da castanha. Então, a minha infância foi muito neste ambiente. O meu avô era farmacêutico prático, era farmacêutico de ter farmácia, mas também farmacêutico de manipulação, que era muito comum, era o farmacêutico que era dentista também, que era médico, que era tudo. Então, eu nasci neste ambiente de farmácia. Nasci e cresci até a idade adulta dentro de uma farmácia. A minha mãe, a minha tia, que era um pouco mais nova que a minha mãe, foi formando a primeira turma da faculdade de farmácia de Belém, porque o meu avô queria então que a filha dele fosse farmacêutica, aquela coisa de continuidade. Só que ela se forma em Belém e onde estão os empregos? Estava em São Paulo. Então, ela veio trabalhar em laboratório farmacêutico em São Paulo. Então, essa tia foi, digamos assim, o imã, o atrativo da família para vir para São Paulo. Nós lá éramos considerados pessoas, assim, muito importantes, porque tínhamos relação com São Paulo, lá no interior do Pará. Então, a gente sempre recebia toda semana uma encomenda, né? Que ia lá revista cruzeiro, revista manchete, carta, brinquedos, balas, coisas desse tipo assim, né? Que ia fazer a gente ficar sempre naquela ansiedade pela encomenda que ia chegar da tia e tal. E aí, dessa minha tia veio depois uma outra tia, depois um outro tio para estudar, fazer o colegial, depois uma outra tia que veio também para estudar, fazer o colegial também. Isso aí acabou atraindo a minha mãe, que era, portanto, praticamente mãe solteira, né? Mãe de três filhos. Eu era do meio, quando minha mãe se separou, eu não estava grávida do terceiro. Então, a minha mãe trabalhou durante toda a minha infância com o meu avô na farmácia, era balconista da farmácia. E que sempre querendo aquela coisa de uma classe média comerciante, né? Sempre, ah, eu quero para os meus filhos um estudo, eu quero para os meus filhos uma carreira, e aqui nesse interiorzinho não tem isso e tal. Depois nós vamos para Belém? Não, para São Paulo, porque a Julinha está em São Paulo. Então, vamos para São Paulo. Meu avô, que já tinha, com essa farmacinha lá, comprado um apartamentinho para minha tia morar aqui em São Paulo, acabou cedendo esse apartamento para que as três tias, as duas tias e a mãe, e a minha mãe, comprassem uma farmácia aqui em São Paulo. E eu, então, passei a minha adolescência, o fim da minha adolescência, numa farmácia na Rua da Consolação, ali em frente, onde hoje é o Cine Belas Artes, encostadinho num boteco que era famoso naquele tempo, que era o Riviera Bar. E ali em frente, então, a TV Tupi. Tinha os programas desde o Silvio Santos até o Fino da Bossa, coisas desse tipo. Ali era um ponto, assim, de uma certa efervescência, a esquina da Consolação com a Paulista e tal. Então, passei dez anos ali, naquela farmácia também, onde eu fui balconista de farmácia, apliquei muito em gestão, e dali também, ali, era o meu endereço e, digamos assim, estudava numa escola ali perto, no bairro de Pinheiros, que era a escola Fernão de Aspaes. Naquele tempo, um colégio do estado, para você entrar no colégio do estado, você tinha que fazer concurso, um exame de seleção. Então, fiz lá o que hoje corresponderia à oitava série, nona série, com a mudança que houve, a quarta série do ginásio e o primeiro ano colegial. Mas tive desadaptação com a escola e tal, enfim, desisti da escola. Desisti da escola, para a tristeza, evidente, da minha mãe, que ficou prostrada, porque, meu filho, não faça isso. Não, mãe, eu desisti, mas eu vou fazer, já vou entrar direto no cursinho. Eu estava muito influenciado por alguns amigos, que tinham feito uma trajetória mais ou menos parecida. Eram mais velhos do que eu, mas tinham feito isso. Ia fazer madureza, e aí fiz isso. Ingressei no cursinho do Grêmio, da Faculdade de Filosofia. Que era, digamos, o curso dos estudantes. Então, você imagina, em 1968, isso era em 1968. Em 1968, um cursinho dos alunos da Faculdade de Filosofia. Inicente, deixa eu só fazer um corte aqui, porque você imagina que agora começa uma fase nova, na história da trajetória, com esse curso da filosofia. Nessa trajetória sua de infância e adolescência, lá tanto no Pará quanto com a sua mãe e com as suas tias, havia algum tipo de discussão política de qualquer corrente que fosse? Ou como era a relação política? Não. A única relação política que eu tenho neste tempo, de algum contato com a política, é de saber que meu avô era odenista. Mas era aquele odenista, digamos assim, capturado pelo lado moral da ação política, da interpretação da ação política. Porque o meu avô... Bem, é evidente que eu sou suspeito para falar dos meus ídolos, mas o meu avô era um ídolo para mim. Era e continua sendo. Foi uma pessoa maravilhosa, que não por acaso nos acolheu todos, mas, enfim, a nós e outros netos também. Era uma pessoa que não tinha formação escolar. Eu acredito que ele deve ter feito até o quarto ano primário. Naquele tempo se dizia, nossa, o quarto ano primário era muito mais... E meu avô realmente declamava Camões, declamava os nossos poetas, Fagundes Varela, Castro Alves. Era uma pessoa, digamos assim, que gostava da leitura. Eu não vou dizer da literatura, porque eu acho que a vinculação dele era mais com os poetas mesmo, e era uma coisa assim. Então, meu avô era odenista, mas não era odenista, digamos assim, militante. Nada disso. Era eleitor. E a família do meu pai destes eu soube, mas também soube muito à distância. E meu avô foi prefeito de Imperatriz, mas antes de eu nascer. Meu pai depois foi prefeito também de uma cidade que se desmembrou, o município que se desmembrou do município de Imperatriz, a Cailândia. Mas não sei, não tive nunca relação com essa parte da minha família, portanto, não teve influência nenhuma na minha trajetória, em absolutamente nada. Eu posso dizer até, só fazendo um parênteses, mas que não ter sido criado por um pai para mim nunca foi, nunca foi, digamos assim, tema de preocupação. Eu tinha a minha família, tinha meus avós, enfim. Na verdade, a falta de um pai foi suprida por várias mães, porque as minhas tias todas foram minhas mães, a minha avó foi minha mãe, minha mãe foi minha mãe, e meu avô também, de certa maneira, foi minha mãe. Então, não tive essa relação com a outra família. Mas, então, de política na adolescência, o que eu me lembro? Lá neste colégio do Estado, eu tive dois colegas, não posso nem dizer que eles tenham sido meus amigos, assim, de... Eu nunca frequentei a casa de nenhum deles, nenhum deles frequentou a minha casa, nesse sentido. Eram amigos. E esses dois colegas, um deles era, eu tenho quase certeza disso, não tenho absoluto, irmão da Clarice Herzog. E o outro era amigo que frequentava, portanto, eles tinham uma discussão, eles tinham uma... alguém em casa com quem fazia discussão que eu não tinha na minha casa. Então, eu me lembro de ter sido, não influenciado, mas instigado por eles a ter coisas do tipo assim, meu, o que é que você sabe? O que é que você leu? Você viu alguma coisa no jornal? Você não sabe nada, cara. Coisas desse tipo assim, né? Não chegou a ser uma influência, mas uma instigação, sem dúvida, foi. O que mais? Nesse tempo, eu tive também colegas que, sei lá, gostavam de música. Uns gostavam da música americana, do jazz, ou daqueles cantores da música popular americana. Outros eram Beatles Rolling Stones, como eu também. Fui Beatles, fui Beatles, Beatles, um daqueles jovens que, quando os Beatles acabaram, perderam um pouco do interesse de ouvir e acompanhar a cena do rock, porque, ah, foi depois dos Beatles, né? Então, essa foi a minha influência de adolescência, foi isto, né? Primeiro e segundo estágio de inglês no Iazige, e ali me ajudava a entender um pouquinho as letras das músicas, enfim, essa foi a minha formação. Portanto, eu não tive colegial. O colegial que eu tive foi o cursinho do Grêmio. Este sim, foi um... E aí era 68, né? 68. 68. Isso foi uma pancada. Nós tínhamos, por exemplo, um professor de História da Filosofia, que era o Péricles Cavalcante. Esse Péricles Cavalcante, que é compositor de algumas canções que o Caetano Verdoso canta. E esse Péricles Cavalcante, dentre outros colegas ali, professores, dentre colegas dele, nos estimularam e nos levaram a assistir o primeiro show Tropicália. Foi o lançamento do disco Tropicália. Era pertinho do cursinho, porque era num lugar chamado... Meu Deus, como é que chamava? Ali na... Pertinho da Igreja da Consolação. Tinha um salão de danças, né? Eu vou lembrar o nome. Tinha um salão de danças ali, e ali foi feito o lançamento do disco. Foi no dia em que morreu o Vicente Celestino. E o Caetano Veloso canta, nesse disco Tropicália, uma música do Vicente Celestino, que é aquele cérebro e coração materno. Coração de mãe, coração materno, uma coisa assim, né? É disso, o Camponi, a sua amada, né? Bom, e o... O Vicente Celestino morreu neste dia. E aí ficou aquela coisa, vai ter o show, não vai ter o show, vai ter o show, não vai ter o show, até que chegou um recado da mulher do Vicente Celestino, dizendo, olha, nada a ver. O Vicente Celestino faria o show. Não tem graça, não. O circo continua. O palhaço foi, mas o circo continua. Nesse meio tempo, a Aracília Almeida, que fazia parte do elenco ali, também já tinha tomado algumas. Foi difícil o Rogério Duprá. O pessoal comentava isso. Eu não percebia mais que o Rogério Duprá, maestro, né? Na verdade, ele tinha que fazer a orquestra acompanhar a Araci. Foi muito interessante. Com chacrinha, com... Era Caetano, era Gil. Imagina, então tinha 18 anos. Então, isto sim, eu sei que contribuiu à música, né? Não este episódio, à música, né? Porque quando eu vim para São Paulo, em 1961, eu estudava num colégio de padres aqui. É porque eu falei da segunda vez que eu vim para São Paulo. Primeira vez eu vim em 1961, depois vim em 1964 de novo. Eu vim em 1961, estudei em 1961 e 1962 no Liceu Coração de Jesus. Lá no Liceu Coração... 61 e 62. E depois, como eu repeti de ano, minha mãe me levou de Castilho de volta para Marabá. E aí, então, eu fiz o que seria a segunda série do ginásio lá e voltei. Então, nesse período, primeira parte eu vim para São Paulo. Fiquei em 1961 e 62. Eu era semi-interno no primeiro ano. Então, as minhas tias trabalhavam. Uma trabalhava em laboratório farmacêutico, outra trabalhava em banco. Eu saía cedinho de casa, pegava o bonde e quando voltava ainda não tinha chegado ninguém. E eu ligava o rádio, na então Rádio Cultura, que não era ainda a fundação estatal. Era uma rádio do grupo da Rádio Tupidas, de emissoras associadas. Então, na Rádio Cultura tinha um programa chamado Ritmos da Broadway. E eu amava aquelas músicas. E elas eram muito parecidas com as músicas que eram, digamos assim, a trilha sonora dos desenhos animados que havia naquele tempo. Eu, nossa, aquilo para mim era uma coisa maravilhosa. Aí, quais outras músicas que eu me lembro desse tempo? As músicas do Jobim, do Tom Jobim e do Vinícius de Moraes, né? Aquelas coisas do Ofeu no Carnaval, né? Então, a minha adolescência foi nutrida por esse tipo de mundo cultural. Isso aí sim, eu sei que isso aí foi impactante para mim. Agora, na política não. Na política não teve nada até, digamos assim, quando eu entrei no cursinho do Grêmio, em 1968 foi o ano do cérebro confronto na Rua Maria Antônia. Eu estava lá, naquele conforto, mas estava lá assim, né? Assistindo, né? De repente, saiu uma pessoa ferida, um indivíduo ferido, e eu ajudei a carregar. Mas igual o Forrest Gump, sabe? Estava ali no momento, na hora, não sabia, né? Estava ali porque o pessoal do cursinho, pô, tá acontecendo, meu, tem que ir. Assim como também cheguei a me inscrever para ser segurança do pessoal do elenco da peça Roda Viva, cuja apresentação no teatro, se não me engano, no Ruth Escobar, tinha sido invadida pelo CCC, Comando de Caça aos Comunistas. Quer dizer, então, eu não vou dizer que isso me formou, não é isto. Eu tenho muita dificuldade de saber o que contribuiu para que eu fosse o cara que eu sou. Podia ser outro, podia ser melhor, podia ser pior, não sei, mas enfim. O que foi que determinou? Alguma assim não vai ser assim, alguma assim não vai ser do PT, alguma assim não vai ser... Eu não sei dizer. É um conjunto muito grande de fatores. Mas eu sei que o cursinho do Grêmio foi importante. Foi muito, muito, muito importante. Eu gostava demais daquilo ali. E quando eu entrei na universidade eu tive uma decepção. Porque eu... Nossa, mas caramba, o cursinho do Grêmio era tão bom aqui... Eu queria ter continuado no cursinho do Grêmio. Tive... Bom... Você fez geografia. Fiz geografia. Eu... Não, eu na verdade fiz cursinho para psicologia. Mas eu fui muito mal na prova de matemática. Muito mal. Era a prova de matemática, depois tinha filosofia, tinha o seu ver... E eu fui muito mal. Fui tão mal que eu pensei em não fazer mais o resto das provas. Mas outros colegas também tinham ido muito mal. E aí eu fui fazer... Eu acho que a seguinte era filosofia. Aí eu fiquei embotado mesmo. Fiquei... Eu... Eu... Acho que talvez eu também tivesse ido mal na prova de filosofia em condições normais. Mas eu não estava em condições normais. Fui muito mal. Aí resolvi... Resolvi desistir. Não fui mais fazer o vestibular. As outras provas. Outros colegas foram. Meus colegas lá do cursinho e passaram. Entraram na universidade. Mas nesse meio tempo eu conheci uma outra pessoa, um outro amigo, que ficou meu amigo depois, que me falou... Começando... Sobraram vagas lá na geografia e na história. São sete vagas pra um e seis vagas pra outra. Uma coisa assim... Vamos lá fazer. Eu falei... Não quero fazer geografia. Não. Vamos fazer geografia. Não. Talvez história. Não. Vamos fazer geografia. Fazer mais... Não. Ah, sim. Antes disso eu tinha feito o vestibular pra direito na então chamada Faculdade Metodista. Depois se transformou em FMU, Faculdade Metropolitana Unidas. Hoje deve estar incorporada num outro grupo grande aí, não sei. E... Bem, fui lá fazer o exame e assim... Eu precisava passar alguma coisa, né? Fui um outro amigo também que me levou a ir fazer o vestibular lá. E pra minha surpresa eu passei muito bem. Eu comecei... Eu fui ver a... A relação de aprovados e comecei pelo fim da lista, né? Ah, pá. Puta, não é possível, cara. Não é possível que eu não passeie nesse negócio. Quando cheguei na primeira lista ela tava em terceiro lugar. Falei... Não. Como assim? Não acredito. Não é? Mas não gostei. Frequentei durante uma semana. Tá, não. Não quero saber disso aqui. Não gosto de aí e tal. E aí também já teve... Eu já tive atrito porque veio um pessoal raspar a minha cabeça e tal. E eu não gostei daquilo. Eu tava muito influenciado por aquele ambiente, né? Libertário, né? Então... Bem... Aí acabei indo fazer o... Ah, não. Ele me convenceu com o seguinte. Cara, a gente se matricula na geografia. Mas você pode fazer como matéria optativa... Você pode fazer todo o curso de psicologia se você quiser. Você vai fazer como optativa. Naquele tempo, realmente, você tinha uma flexibilidade maior. Ele disse... Eu, por exemplo, vou fazer letras. Tá bom. Vamos. Aí passamos os dois na geografia. E eu comecei, realmente, me matriculei em uma ou duas matérias da psicologia. Mas eu não me enturnei. Porque é aquela coisa, né? Tem aquela turma do ano 1969. Então, aquela turma. E eu ia lá uma vez por semana. Então... Não tava... Sabe? Você não tá sabendo o que tá acontecendo e tal. E aí, na geografia também, eu fiquei muito decepcionado. Não gostei do curso e tal. Bom, resultado. Eu passei cinco anos ali no pátio. Iam uma vez por semana. E a gente também podia se matricular em poucas matérias. Eu me matriculava numa só. Ia lá. No fim, não fazia. Ficava... Trabalhava na farmácia com a minha mãe. E ia pouco. Eu... O que até... Teria motivado colegas lá da faculdade a achar que eu era um cara suspeito. E esse cara que naquele período, né? 69. E esse cara que aparece aqui de vez em quando e tal, né? Um tipo assim, bem classe média, né? E... Enfim. Foi uma coisa que eu levei. Quando chegou lá já no quinto ano, quinto, sexto ano, eu falei... Ah, não. Tem que terminar isso. Aí fiz tudo de uma vez. Sabe? Assim, tipo, manhã, tarde e noite, manhã, tarde e noite, manhã, tarde e noite, manhã, tarde e noite. Corria de uma classe pra outra. E terminei o curso dessa maneira. E terminei. Terminei... Assim... Poxa, eu não queria ser professor. Não queria. Não era... Eu... Digamos assim, lá atrás, quando eu tava ainda no pré-vestibular, Poxa, eu queria fazer carreira acadêmica, né? Queria, né? Quando lá tava no cursinho do Breno e tal. Sim, fiz madureza enquanto isso, né? Fiz os exames de madureza pra poder ter o diploma. Não queria, mas acabei, logo mesmo não querendo, no primeiro ano que eu entrei na faculdade, comecei a lecionar, né? Queria ganhar dinheiro. Queria, né? Aí fui lecionar em cursinho, cursinho de madureza. Cursinho de madureza era aquela coisa... Madureza era assim. Você preparava o estudante e ele ia fazer prova dada pelo estado, né? Pra uma cidade, qualquer... Os exames de... Que hoje chama supletivo, né? A madureza. Tava mudando de madureza pra supletivo. Então, você tinha uma sala com uns 50, 60 alunos ou mais... Era um auditório. E foi aí que eu desenvolvi a minha capacidade de falar. Você tinha que ficar duas horas falando, né? Imagina, um aluno recém-ingressado na universidade, eu passava o dia inteiro estudando, o dia inteiro me preparando pra aquelas duas horas que eu ia falar. Aí chegava lá e... Aí no dia seguinte era a mesma coisa. Foi quando eu... Foi um dos períodos da minha vida que eu mais estudei. Estudava pra lecionar. Mas aí lecionei um pouco num cursinho, depois lecionei um pouco num outro, depois num outro, e cursinho tinha muito aquela coisa de tem aluno, não tem aluno, manda embora, né? Aí você vai contratar um outro, às vezes o cursinho se separa, um dono briga com o outro e cria um outro cursinho ali e tal. Acabei mencionando um pouco no estado também, como aquela coisa de professor substituto, não sei o quê. E acabei, um dia, um colega meu lá da universidade, que hoje é autor de livros, um autor bem vendido, né? De livros de... Livro didático, né? O Zé William Bezentini me telefona. Ó o dono recendo. Ô, pô, tchê! Aqui na escola que eu tô, tá precisando de um professor de geografia. Você não quer vir trabalhar aqui com a gente? Falei, é mesmo? Pô, aqui é um pessoal tudo comunista. Falei, opa! Vamos lá! Vamos lá! Aí chegou lá e encontro. Paulo Frateschi, Nelson Frateschi, irmão do Paulo, Bonfim, que é outro grande companheiro, é militante do movimento de professores também, e outras pessoas maravilhosas que tinha lá, né? E então ele me dizia, olha, o comunista aqui é o Paulo? Não! Paulo Frateschi! Os outros são mais ou menos, mas o Paulo e tal... Isso era o Colégio Equipe? Não, isso era o COI, Centro de Orientação Estudantil, na Lapa. Hoje não existe mais. O Equipe foi criado justamente no ano que eu entrei no cursinho do Grêmio. Quando eu entrei no cursinho do Grêmio, eu já, ali nas primeiras semanas, teve um pessoal que saiu e eu preferi ficar no cursinho do Grêmio. Alunos saíram porque foram levados pelo pessoal que criou o Equipe, que era vizinho do cursinho do Grêmio. O cursinho do Grêmio ficava na rua Martim Francisco e o Equipe na Imaculada Conceição, que é uma travessinha que tem ali perto da Vinda Angélica. E aí depois o Equipe virou o que é e tal, o que foi e tal. Mas então, aí fui lá parar no COI. E aí ali foi um entusiasmo, porque, caramba, ali a gente discutia a escola do jeito que a gente queria. E, digamos assim, não era preparatório mais, era supletivo, a gente mesmo era uma escola regular, só que supletivo. Não tinha aquela coisa de preparar o aluno pra ele fazer uma prova fora e tal. Nós mesmos era aqui. Nós éramos responsáveis por tudo. Então, ali nós criamos cursos como a gente queria mesmo, né? Discutindo como se a gente tivesse praticamente, digamos assim, num curso de formação de militância, alguma coisa assim. Não de militância propriamente, mas de, digamos assim, fazer uma coisa de discussão crítica da sociedade, que levasse a uma abertura de consciência, né? Era esse o nosso trabalho. Mas, evidentemente, que a gente não estava muito satisfeito com aquilo. Então, a gente começou a fazer um jornalzinho, que era, a gente juntava alguns professores e alguns alunos, num jornalzinho que chamava-se A Concepção. E, tal, a gente fazia um jornal para os alunos. E aí, dizia o Paulo, nas discussões que a gente fazia, né, pô, ficar fazendo jornal pra alunos, a gente tem que fazer jornal pra professor, a nossa categoria, pô, e tal, ao sindical. Eu, ficar sindicato, pô, como é que é isso? Nunca tinha... Essas questões não me povoavam, né? O que me atraía era a ideia, por exemplo, de ter ido pro Chile, né? De ter ido pra África, no tempo da Revolução de Moçambique, de Angola, essas coisas. Mas, porque são coisas, para a juventude, é uma coisa meio abstrata. É uma identificação com a luta, mas é bem abstrata, né? Aqui, era a luta sindical, e isso não tinha me despertado. Foi lá no COI, com o Paulo, que essa coisa aflorou. E aí, nós ficamos sabendo que na PUC tinha tido uma reunião de professores, pra criar um movimento de professores. Aí, nós fomos lá, na próxima reunião. Era um movimento pela união de professores. Isso foi em 76. Fomos lá, pra essa reunião, e lá na reunião... Era na PUC. Imagina, uma reunião na PUC, porque esse pessoal que estava fazendo a reunião era um pessoal egresso do movimento estudantil. Então, eles estavam se colocando, mais ou menos, o mesmo problema que o Paulo estava colocando, que era, pô, precisamos trabalhar a nossa categoria. Não somos mais estudantes. Mas onde eles foram se reunir? Na PUC. Aí, claro, a nossa participação lá foi no sentido do que, olha, vamos pra uma escola de secundário. não precisa fazer aqui na PUC as reuniões, vamos pra uma escola de professores do ensino médio, né? Ensino Fundamental e Médio. Ah, legal. Então, podemos fazer reunião na escola? Ah, vamos lá. E a gente, digamos assim, sem nem perguntar pra ninguém, levamos o MUP para dentro do COE, na Lapa. E lá, o que nós tínhamos de excepcional, de sensacional, que nós tínhamos uma gráfica com um binógrafo gestetner. Era uma coisa, naquele tempo, era uma coisa maravilhosa, né? E ali, então, a gente imprimia boletins. Um dia, uma professora, que então era mulher do Paulo, sai de lá com o seu carro e vai pra uma manifestação estudantil que ia ter na USP. e, no meio do caminho, ela é barrada por uma uma blitz de trânsito. Abre o carro dela, aí encontram esse material, esse boletim, chamando pra reunião do professor, não sei lá, foi presa. Aí, no dia seguinte, eles invadem o COE, a polícia política, a polícia política, não sei se foi o DOPS, acho que foi o DOPS, invade o COE. Eu estou em casa, porque o COE funcionava à noite e de manhã, à tarde não tinha aula, não tinha alunos. eu estava em casa, de manhã, toca a campainha, um amigo lá, um colega, lá do COE, com alguma coisa, o pessoal foi preso, o Aloy, eu não me lembro se o Paulo também tinha sido preso, acho que foi o Paulo, Aloy, o Paulo e o Nelson, não sei, não me lembro muito bem, foram presos, eles invadiram o COE e tal, levaram todos os nossos livros, eu tinha um armário lá, que tinha uma pilha de livro e tal, Revolução de 30, por exemplo, eu me lembro que o delegado me perguntava depois, Revolução de 30 e tal. Bem, eu falei, caramba, pra onde eu vou? eu ia ter uma manifestação estudantil na Faculdade de Medicina, ali na Avenida do Dr. Arnaldo, bem na frente do prédio, o lugar mais seguro pra ele ir pra lá. Bom, neste tempo, também é bom dizer que nós já tínhamos também, por iniciativa do Paulo, nós precisamos procurar alguém com quem a gente faça discussão de política, porque o Paulo já vinha anteriormente de, acho que a LN, alguma coisa assim, né? Então, o Paulo já tinha, o Paulo já tinha sido preso antes, já tinha, quer dizer, já era um militante, digamos assim, experiente, apesar da pouca idade, mas já era um militante experiente. Então, o Paulo dizia, pô, precisamos arrumar alguém com quem discutir e tal, e nós encontramos, e esse pessoal com quem a gente começou a discutir e foi o pessoal que logo em seguida se transformou no MEP, que veio da Polop. Então, houve aquele racha, nós já pegamos ele no período assim de construção. Então, nós passamos a, digamos assim, nos organizar para discussão política com essa, digamos assim, com essa injeção de discussão, né, vinda do MEP. Nós fazíamos então ali, era o núcleo de professores do MEP. Mas, tanto o Paulo, o Paulo era uma pessoa experiente, e eu, embora não fosse uma pessoa experiente de luta política, era uma pessoa que, aí também são essas coisas que eu não sei explicar por quê, mas eu era uma pessoa que, digamos assim, tinha uma personalidade forte. não era uma pessoa de, digamos assim, que fosse ali apenas para representar um texto que alguém tivesse escrito. Então, nós tínhamos um outro companheiro do movimento de professores que era muito ativo já do movimento estudantil. hoje ele é professor da, não sei se ainda é professor, na Faculdade de Psicologia de Assis. Acho que era. E ele era o nosso, digamos assim, era o nosso ponta de lança, era o nosso porta-voz. E é engraçado isso, porque enquanto ele, o Luiz, enquanto ele estava ali, eu, pelo menos, ficava completamente retraído. porque era aquela coisa, é melhor ele falar, porque ele fala melhor do que eu. Melhor ele expor, porque ele, é melhor ele escrever, porque ele escreve melhor. Ele sabe escrever, eu não. Então, é, nesse, nesse primeiro momento, acontece essa, essa prisão, desse pessoal, e eu vou lá para o, para essa manifestação. Falei, acho que o melhor lugar para eu ir para um lugar onde todo mundo me veja. porque também ninguém, ninguém se conhecia, né? A gente era, era um dos problemas do movimento naquele tempo, era justamente isso que nós chamávamos de isolamento, né? Você conhecia, eu sabia quem era o Paulo, mas as outras pessoas com quem a gente se reunia, que não fosse ali do movimento de professores, a gente não sabia quem era. Sabia por um nome fictício, né? Ia com os olhos fechados, para não ter informação mesmo, porque era perigoso ser detentor de informação, né? Então, eu fui lá para o movimento dos estudantes. E aquilo foi um tato cheio, né? Para quem está fazendo uma assembleia, né? Reivindicando a liberdade e tal, papapá. Liberdade de organização, de criar o centro acadêmico, de criar o diretório, de criar não sei o que, papapá, igreja estudantil e tal. E aí chega um professor dizendo que os professores do seu colégio foram presos. Então, libera a palavra. E ali foi a primeira vez que eu tive que discursar, pegar o microfone. Nunca tinha tido coragem, nem nas reuniões pequenas, e eu tive que pegar o microfone e falar. E aquilo foi muito legal. Foi muito bom. Então, eu provavelmente até, como disse o delegado do Dotson em posse, não sabe o que é isso aqui. E talvez mesmo por não saber, como diz o outro, o cidadão não sabia que era impossível, foi lá e fez, né? Então, foi assim comigo. Eu fui lá e discursei e tal, e aquilo foi um agrado geral, né? O pessoal ligado ao MEP ficou, nossa, pô, nosso cara foi lá e tal. Isso aí. Então, assim foi o começo da história, né? Ali, aquilo... Bom, isso resultou depois num processo, Lei de Segurança Nacional, né? Mas fomos absolvidos. Então, foi, digamos assim, um dos primeiros, eu não sei se foi o primeiro, um dos primeiros processos na Justiça Militar, Lei de Segurança Nacional, em que todos foram absolvidos. Fomos todos absolvidos. Mas tive que ir lá no Dotson, não fui preso, mas fui intimado, fui lá depois, o delegado me ameaçou. Ó, pergunta pro Paulinho, ele sabe como é aqui, né? Coisas desse tipo, assim, bater bengala na mesa e tal. Passou um pouco de... Passou um pouco de susto, né? Mas não foi mais do que isso. Daí, disso tudo, nasceu o Movimento pela União dos Professores. O Movimento pela União dos Professores, como todo mundo sabe, rachou, né? Como a esquerda, em geral, onde atuava. Naquele tempo a gente dizia, né? Pô, a esquerda não tem jeito, né? Tinha um pessoal que brincava, às vezes a esquerda só tinha um e na cadeia, não tem... né? Então, olha que coisa, né? Dito pra alguém hoje, é uma coisa completamente incompreensível. Por quê? Por que rachou? Porque nós queríamos que a palavra de ódio fosse liberdade de organização e manifestação para os operários e oprimidos. E os outros queriam liberdade de organização e expressão, não de manifestação. Ora, isso, muito provavelmente, a gente estava ligado a algum texto, algum outro contexto que a gente nem sabia o que era, né? Mas a verdade é que isso... E outra coisa, liberdades democráticas. Ah não, nós não queremos liberdade democrática. Nós queremos liberdade para os explorados e oprimidos. Ah não, liberdade democrática porque é mais ampla. Enfim, essa discussão toda levou a que o MUP desse origem a um outro grupo que era o MOAP, movimento de oposição aberto dos professores. Então, nós passamos a ter o MUP e o MOAP. Nesse meio tempo, um grupo trotskista resolve se lançar publicamente e cria um chamamento para uma discussão de um negócio que se chamaria a convergência socialista. Pô, que negócio legal. Caramba, convergência socialista. Eu até fui. Mas, ao chegar lá, eu vi que era alguma coisa como aquilo que a gente chamava de tendência. Na verdade, a criação de uma tendência. Não. A gente já tem a nossa tendência e tal. Mas aí apareceu mais esse outro grupo, convergência socialista. O pessoal que na universidade atuava com o nome de liberdade e luta também vem para o movimento. Num primeiro momento, juntos no MUP, mas depois atuando também autonomamente. Aí também aparece o PC do B. O PC tinha muito assim, digamos assim, uma ou outra pessoa. Não chegava a ser um agrupamento organizado. Ou se tinha, era tão escondido que a gente não tinha. Então, aí, neste caldo aí, que se cria o movimento de professores aqui no estado de São Paulo. Claro, nesse tempo estava acontecendo alguma coisa parecida no Rio de Janeiro. Estava acontecendo alguma coisa parecida em Belo Horizonte, em Porto Alegre, em Curitiba. Então, a gente tinha um ou outro, digamos assim, o MEP tinha alguém lá em Curitiba que mandava uma carta para nós dizendo olha, não podemos ir à festa e tal, fica para outra oportunidade. A festa era uma reunião que a gente ia fazer e tal. Então, em cada estado, em Pernambuco, tinha também Recife. Essas pessoas, isso nos levou a ter condições de criar até um organismo nacional de professores do MEP. Tinha gente do Rio de Janeiro, tinha gente de Luiz Dulce, de Belo Horizonte, o Paulo Rubens Santiago, de Recife, que foram também criadores do PT, né? Os deputados foram deputados e tal. E outras pessoas em outros estados, né? E neste momento, então, é quando eclode o movimento, ou quando se torna evidente, aparente, o movimento dos metalúrgicos, no ABC e depois em São Paulo também, né? Então, tem a primeira greve dos metalúrgicos no ABC. Isso foi em 77, 78, 78. Muito bem. A nossa também foi em 78, a primeira. Nós passamos... Antes de chegar na greve, nós fizemos um abaixo-assinado. Esse movimento, esses grupos que eu falei, que formavam tendência dentro do movimento de professores, não se reuniam só para discutir, né? A gente discutia muito. Era uma... Era uma loucura aquilo. Mas, a gente tinha atividade prática. Que era... Qual era a atividade prática principal? Era passar um abaixo-assinado nas escolas, pelo qual os professores solicitavam à diretoria da POS que convocasse uma assembleia de professores. que era a maneira que nós sabíamos que nós íamos ter de vir a público, né? De sair da semi-clandestinidade em que a gente se encontrava. Porque nós não éramos clandestinos, mas éramos... A gente se reunia reservadamente ali no prédio da FATEC, onde hoje é a FATEC. Antigamente ali tinha um prédio que era ocupado por estudantes da Politécnica. Acho que tinha uma moradia, alguma coisa assim. A gente ocupava uma sala. Não perguntava pra ninguém. Entrava lá e fazia reunião e tal, né? Muito bem. Então, esse pessoal todo saía pelas escolas levando esse abaixo-assinado. E o abaixo-assinado era, ao mesmo tempo, um instrumento de convite das pessoas pra virem à reunião. Então, a gente saía... Cada qual saía pelo seu bairro, né? Então, saía... Aí ia se reunir... Claro, íamos nós mesmos, né? Os outros professores não iam, porque todo mundo tinha medo, né? Esse pessoal que tá chegando aí falando essas coisas, né? Então, foram um ou dois anos desse trabalho árduo, né? De ficar ali. Na verdade, nós estávamos descobrindo como é que se organiza um grupo, aí brigando uns com os outros, aprendendo a fazer reunião, a se inscrever, pegar a palavra, a questão de ordem. Tem essas coisas que os que vinham do movimento estudantil já conheciam um pouco mais, mas a gente não conhecia. E, ao mesmo tempo, nos preparando com leituras, né? Sobre o que é o movimento operário, o que é a luta política, a relação de sindicato com partido, o que é partido, tá, tá, tá... Aquela coisa toda, né? Lendo textos em espanhol, porque não tinha em português, né? E, bem, chegamos no ano de 77, fizemos a primeira assembleia. Conseguimos que a diretoria da POS que fizesse convocar-se a primeira assembleia, que foi no prédio onde hoje é a Secretaria da Educação, na Praça da República. Ali tem um auditório, um auditório pequeno, mas a gente achava que tinha milhares de pessoas ali. Não tinha. Tinha algumas centenas de pessoas. E, ali, nesse auditório, a gente criou uma coisa chamada comissão aberta de professores. Ela era aberta por quê? Era estratégico ser aberta, porque era assim. Vem pra quem quiser, cara. Vem! Vem! Você quer vir? Vem! Você quer vir? Vem! E, tal. E, ali, encerrada a assembleia, o grito de palavra de ódio foi, gente, vamos nos reunir agora. Quem for da Zona Norte vai praquele canto ali, quem for da Zona Oeste vai pra cá. Tem, parece que tem um pessoal de Campinas vai pra cá. Pessoal de Santos vem ali, né? Da Penha, da Lapa e tal. E, aí, formaram-se grupinhos e isso aí chamou-se comissão aberta de professores. Claro que o Lopes foi atrás. Foi atrás da diretoria da POSP, a diretoria da POSP. Eu não sei se eu posso colocar tanto peso, assim, no posicionamento deles. Não é. Foram simplesmente forçados, né? Eram os sindicatos e a POSP entre eles, embora ela não tivesse o nome de sindicato, durante o período da ditadura tiveram a vida low profile, né? Ali só mantendo a vida. Então, é claro que quando começa uma ebulição como essa, pra eles próprios que eram dirigentes, aquilo é um desassossego. Como é que a gente enfrenta isso? Aí, de repente, vem um oficial do DOPS e se senta com os caras e começa... Não, não, realmente. Tem um pessoal aí que tá vindo, que tá agitando o pedaço. É um pessoal, né? Claro, isso aí motivou mais material da nossa parte, divulgando que é uma luta contra a opressão, contra a ditadura, não sei o quê. Então, quando nós começamos o movimento de professores, ele não era um movimento de reivindicação dos professores, por melhores salários, etc, etc. Era um movimento político. Um movimento político contra a ditadura. Um movimento político contra o capital. Ele já começa assim, né? Ele tem essa marca de origem. E não é só em São Paulo. Foi no Brasil isso. Praticamente em todo o Brasil foi assim. Então, criada essa comissão aberta, tinha tido êxito a primeira tarefa, vem a segunda tarefa. A segunda tarefa qual é? É convocar uma nova assembleia para discutir agora mais amplamente com a categoria o quê que nós vamos fazer. E essa nova assembleia... Não sei se eu consigo ver bem da memória, mas é isso aí. Agora eu não tenho certeza se foi na segunda assembleia que aconteceu essa criação do zoneamento. Na primeira, acho que não chegou a acontecer isso, não. Essa segunda assembleia, a diretoria da POSP relutou, refugou, não quis convocar e tal. E aí o movimento... Isso, claro, já resultou numa nova briga, nova discussão naqueles grupos. Por quê? Porque havia um pessoal que achava que não. Quem tem que fazer é a diretoria. Nós não temos autoridade para isso. Isso era mais mesmo era uma posição do pessoal PC do B, coisa assim. do tipo... Isso aí é paralelismo sindical. Nós não queremos paralelismo. Nós queremos tomar entidade sindical. Não, mas se a entidade não convoca, nós temos que convocar. E o que é certo é que nós somos maioria e convocamos. A assembleia... A assembleia decidiu por uma greve. Eu posso dizer que praticamente ninguém esperava que a greve fosse ter êxito. mas, no dia seguinte, os jornais estamparam que a assembleia dos professores tinha decidido greve. E nós que esperávamos que no máximo uma ou duas escolas aqui e ali onde a gente estava parasse, não, nós vimos que realmente parou um número grande de escolas. Aquilo foi, digamos assim, foi considerado a maior vitória. A vitória... Então, para você ver como faz sentido aquilo que eu tinha dito antes. Não era um movimento para reivindicar isso, aquilo, aquilo, outro salário, etc. Tanto que, ao fim da assembleia, esta assembleia que decidiu por uma greve, alguém, a mesa, não sei, propôs aos professores que enviassem para a mesa quais eram as suas reivindicações. E, para nossa surpresa, porque nós, na verdade, também nem conhecíamos a categoria, para nossa surpresa, foi uma avalanche de reivindicações. Tinha um colega nosso que dizia assim, pô, os professores estão em greve, cada um pelo seu motivo. Porque um diz, pelo seu caso. Quer dizer assim, o meu caso é o seguinte. O meu caso aqui e tal. O meu caso aqui e tal. Os professores entraram em greve, cada um pelo seu caso. Bem, então, nessas condições, todos nós achamos, todos nós aqueles que se reuniam toda semana e tal, que a greve tinha sido um sucesso. Ela tinha resultado em um saldo organizativo da categoria. Qual era o saldo organizativo? Era isso que eu falei, desses grupinhos aqui e ali, e criaram as comissões regionais da Comissão Aberta, que, então, transformou-se em comando-geral da greve. O comando-geral da greve virou uma autoridade entre os professores. O comando vem aí, hein? O pessoal, vamos nos reunir, vamos decidir que o comando vem aí. e nós que eu tinha desenvolvido uma capacidade de entrar na escola, que era tudo proibido, né? O meu método de entrar na escola era entrar pisando duro. Onde é a sala dos professores? Ah, o senhor pode entrar ali. Um dia eu entrei numa escola assim, uma escola chamada Dom Pedro, acho que é Dom Pedro II ali, em Perdiz, perto do Lago Padre Pérex, acho que não existe mais. Eu entrei na escola desse jeito, e passei por uma sala em que havia algumas pessoas reunidas. entre essas pessoas estava a diretora da escola. Ela disse, Onde o senhor vai? Eu falei, eu vou à sala dos professores. Ela falou, o senhor é professor? Eu sou. Alô, não se viu. Pra ser autoritário desse jeito. Pra ser autoritário. E fiquemos amigos ali. Batemos um papo, ela mandou vindo à cozinha um arroz doce, não sei o quê e tal. Ah, não, mas olha, você tem que fazer assim. Ah, eu não sei mais quem era essa diretora. Era uma pessoa maravilhosa, né? Mas não tive mais contato, né? E, bem, enfim. Era assim que a gente entrava nas escolas. E aí com o comando, a coisa... E com a divulgação pela grande imprensa. Aí nós passamos a ter, na verdade, era quase que diariamente presença na imprensa. Era uma coisa fantástica. Eu, talvez, esteja avançando um pouco no tempo. Mas houve um período na POSP, no período que eu fui presidente da POSP, que eu dava entrevista quase todo dia. Era Jovem Pan, era Bandeirantes. Olha, Bandeirantes, eu me lembro de vários repórteres. Não era um só. Não era o Newton Flora. Era a Verinha. Era o... Que depois casou-se com a Verinha, que eu não lembro o nome dele. Enfim. Todo dia era o Jornal da Tarde, era a Folha. A Globo, raramente. Uma vez no ano. Mas no dia que saía na Globo, a pessoa me parava na rua. Era um negócio assim, né? Bem, então, neste tempo vem Metalúrgicos. Aí vem aquela história de criar um partido, que o Lula se reuniu com o Jacob Itá, e com não sei mais quem, não sei mais quem, precisamos criar um partido dos trabalhadores. Essa era uma discussão que a gente fazia. O companheiro, que era o jornal do MEP, dizia, por um governo de trabalhadores. Era essa a nossa discussão. Só que nós, como eu acredito que todos os grupos da esquerda, se consideravam já o partido dos trabalhadores, né? O que levou ao racha no MEP. Por quê? A partir de um determinado momento, uma parcela do MEP passou a considerar que o partido era o PT. Não temos que nos considerar o embrião do partido. O partido é o PT. Nós temos que atuar dentro do PT. Como outros atuam dentro do PT. Claro, somos uma tendência. Vamos atuar lá. Esse é o nosso partido. E uma outra parcela achava que não. Que tinha que continuar. Que era o pessoal ligado ao Ivan, etc. Que éramos todos companheiros. Claro que naquele microcosmo, todavia, nós éramos considerados liquidacionistas, né? Estamos acabando com a organização e tal. Muito bem. Mas então, voltando um pouco, criamos a comissão, o comando geral de greve. O comando geral de greve convoca, aí olha, minha memória, mas enfim. Eu não sei se é exatamente assim, mas é algo parecido com isso. Convoca novas assembleias para decidir por nova greve. Nesta nova greve, eu não sei se é na primeira já, acho que é na segunda. Nessa segunda greve, já havia, então, se iniciado o contato com as outras categorias do funcionalismo público. E no funcionalismo público, diferentemente de nossos professores, havia outras influências políticas. As nossas influências eram maiores do pessoal ligado ao trotskismo, que não era o caso do MEP. Mas o próprio MEP, pelo pessoal PCdoB, etc., era considerado como, digamos assim, uma área do trotskismo. Porque nós éramos anti-stalinistas. A gente achava um absurdo, como é que pode ter uma organização que se professa estalinista? Eu não entendi isso, né? Com a minha inexperiência ali, depois você vai vendo que a coisa um pouco mais complexa não é bem assim, né? Como diz o Fernando Veríssimo, ele tem que entender que a coisa não é bem assim, né? Mas, enfim, juntando com o funcionalismo público, aí as influências são outras, as discussões se encrespam um pouco mais, né? O comando geral da greve se transformou em um outro nome que eu não me lembro agora, que era do funcionalismo como um todo. Bem, nós tivemos fracasso na greve, né? O Maluf era governador, o Maluf adotou posições drásticas com relação ao movimento. Primeiro foi assim, a gente tinha uma... Era engraçado porque a nossa reivindicação era, sei lá, tanto por cento, vamos dizer, trinta por cento, cinquenta por cento de aumento, era muita inflação, né? Então, as reivindicações eram assim, altas, né? Mas, cinquenta por cento de aumento para quem ganhava uma miséria era muito pouco. Vamos supor que fosse... O salário fosse quatro mil, vamos dizer, o salário mínimo, né? E o nosso salário, proporcionalmente, vamos dizer que fosse quinze mil. Eu não sei os números exatamente, mas, enfim, a reivindicação era... Cinquenta, sessenta, oitenta, sei lá quanto por cento, mais dois mil, né? Esse dois mil, para quem estava realmente lá no piso ganhando salário mínimo ali, raspando, era bom. Mas, para as outras categorias, era nada, era muito pouco, né? As proporções não são essas que eu falei, mas, na essência, era isso. O maluco deu os dois mil e nada mais. Então, satisfez uma parcela grande, mas deixou na mão o pessoal que estava fazendo aquele movimento todo, né? Mas, mais do que isso, cortou os descontos em folha. Então, a POS, que naquele tempo tinha mais ou menos uns vinte mil associados, ficou sem nada. Isso aí foi drástico, né? Você não contou como que você virou presidente da POS? Isso tudo foi antes. Foi antes? Isso foi... Não foi? Não? Fala. Foi antes. O Maluf foi governador, cortou o desconto em folha. Ao cortar o desconto em folha, criou aquela situação que popularmente se diz, em casa em que falta pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. O que aconteceu? O que aconteceu é que a POS ficou sem recurso para absolutamente nada. teve que vender o PABX, teve que vender os telefones, as linhas telefônicas. Naquele tempo, a gente comprava a linha telefônica. Era uma coisa cara. Teve que vender. não pagava conta de luz. E, mais interessante disso tudo, então, aí tem uma parcela da história que realmente ficou para trás, que é o seguinte. Com o crescimento daquele pessoal que veio com a greve, com a visibilidade que ganhou, nós formamos uma chapa para concorrer à diretoria da POS. Só que esta chapa só poderia ser formada de acordo com os estatutos da POS por quem tivesse filiação há um determinado tempo, lá que eu não me lembro quanto era. Mas, enfim, ninguém de nós tinha esse tempo. Como eu disse, nós formamos um movimento de professores que lá nas nossas discussões decidimos onde é que nós vamos atuar. Onde parecia mais, digamos assim, provável que pudesse ter algum êxito era na POS. Fomos ao sindicato. Eu até fui numa assembleia do sindicato. Lá teve uma eleição que a gente evidentemente perdeu, porque a gente estava chegando naquele momento. Mas, onde parecia ser mais promissor era na POS. Então, nós somos militar na POS. Mas, nós nem filiados à POS éramos. Eu me filiei naquele momento ali. E, assim como eu, muitos nem se filiaram. Muitos eram egressos do movimento estudantil, passaram por aqui e foram embora. Seguiam suas carreiras em outros lugares, outras coisas. Só ocuparam, digamos assim, aquele tempo transitório da vida deles, que eles tinham que militar em alguma coisa militar ali e foram embora. Então, nós tivemos que formar uma chapa com pessoas que... Conhece alguém? Você conhece alguém? Lá na sua cidade? Ah, lá naquela cidade lá tem uma pessoa que é militar, que veio para a greve e ele... É, associado da POS faz tempo e tal. Então, nós formamos uma chapa assim, procurando pessoas... Alguns eram militantes ali do movimento de professores, mas a maior parte não era. E isso acabou resultando em uma disparidade entre aquele movimento e a direção da POSP. Por quê? Porque, no movimento, aquele antigo MUP que eu mencionei, e um pessoal que era mais ligado ao trotskismo, não era majoritário. Mas eles tinham mais influência aqui, na diretoria da POSP. E essa chapa ganhou eleição? Essa chapa ganhou eleição estourada. Assim, tipo, 70% ou mais dos votos. Nós todos fomos para o interior, formamos caravana. Foi cada um para vir com a urna, né? Para testemunhar que tinha tido eleição mesmo e tal, papapá. Essa diretoria se elege, portanto, e vem com essa influência deste pessoal. Pessoal MUP, trotskista, etc. E as divergências que nós tínhamos afloram. E dentre elas, eu acho que talvez fosse... Eu poderia traduzir numa frase que eu usei e que eles diziam que era uma utilização indevida. Mas é porque alguém deles, não sei se a própria presidente, teria dito que preferia a POSP embaixo de uma árvore, desde que ela fosse combativa. E nós desenvolvemos uma teoria que ia num sentido contrário disso. Nós queremos uma POSP organizada, estruturada, que realmente traga os professores e tal. Então, digamos assim, de certa maneira, era uma solução de compromisso, né? Vamos rebaixar um pouco o nosso discurso, né? Vamos nos aproximar dos professores. Quebrar esse isolamento que a gente tem. Trazer. Não é que a gente fosse trazer a massa do professorado, não é isso. Mas pelo menos aqueles professores mais despertos pela greve e tal. E que não é porque fizeram greve que achavam que a POSP tinha que ficar embaixo de uma árvore. Então, mas por que essa frase? Porque realmente a POSP estava em vias de, por causa do corte feito pelo Maluf. Agora, você imagina, quando se junta isso ao fato de que esse pessoal, pela falta de, daquela maioria, naquele pequeno movimento de professores que já existia, começa a suprir a entidade com outras presenças. Então, começa a haver muito estudante, entendeu? Então, aquilo acaba ganhando, a sede da POSP, no escuro, sem telefone, né? Não era culpa da direção da entidade, né? Mas estava assim, no escuro, sem telefone, vendendo isso, vendendo aquilo. E o pessoal lá, entendeu? Uma boa, como se fosse realmente num centro estudantil. Então, isso aí, levou a uma necessidade de que, no congresso que já estava marcado, a gente discutisse essa questão da direção da POSP. E no congresso, nós, do MEP, levamos a proposta de que a diretoria renunciasse. E a diretoria renunciou. E, ao renunciar, nós elegemos ali, naquele congresso, uma diretoria provisória para fazer outras eleições. Só que, passado, no dia seguinte, a história mudou. Então, o pessoal que estava na diretoria, não na direção, mas na diretoria da POSP, que vai à Folha de São Paulo e faz uma denúncia de que tinha sido dado um golpe em Campinas, que foi onde teve o congresso. Foi um golpe e esse pessoal tomou a diretoria da POSP. Aquilo, claro, motivou uma convulsão no ambiente de esquerda. Pô, meu, a mulher foi eleita. Foi depois de uma greve, uma coisa maravilhosa. Esse pessoal vai lá e dá um golpe para derrubar. Já se viu isso, papapá. Convoca uma nova... Veja bem, nós tínhamos decidido que o congresso era instância superior. Naquele próprio congresso decidimos isso. Então, vamos convocar uma assembleia para discutir essa questão. e como isso acabou criando realmente uma comoção, acabou aparecendo militantes que sabia-se que eram militantes de esquerda, mas que não eram militantes ali do movimento de professores. Essa militância tinha uma importância, tinha um peso. Esse pessoal aparece e é evidente que nós tivemos que dizer, não, tudo bem, tudo bem. Então, ganhamos uma outra força para gerir isso aqui, ok. Vamos marcar, então, uma nova eleição. Eu tinha sido eleito presidente lá no congresso. Não, tudo bem, renuncio. Fica, volta, aí eu vou ser presidente. Tudo bem, não tem problema. E aí, então, começamos o processo eleitoral para eleger a nova diretoria. Aí que eu fui eleito em 1981. Foi a primeira eleição. Naquele tempo eram dois anos de gestão. Eu me elegi em 1981, em 1983, em 1982. Eu acho que foi isso. Nós não fizemos greve. Foi para uma parcela ali daquela militância. Foi uma demonstração de fracasso, de peleguismo, sei nada. Essas coisas, né? Não fizemos porque nós achávamos que não tinha realmente força. Porque nessa coisa de organizar a nova eleição, formar a nova chapa, a nova diretoria, eu, entre outros amigos, colegas e companheiros ali, viajamos muito. E fomos a muitas escolas, muitas cidades. E, em geral, quando a gente chegava na cidade, aquela pessoa, aquela liderança maior ali, que tinha conseguido, a duras penas, chamar o Hugo Messino. Você não vai falar em greve, não, né? Então, a gente sentia isso, que havia uma dificuldade de encaminhar esse tema perante aquela categoria que tinha sido pego, assim, quase que de surpresa, naquele primeiro momento e com aquela repressão que houve do governo Maluf. Foi uma repressão que resultou também em corte de salário. Foi um negócio assim, quem ficou 20 dias de greve perdeu 20 dias, quem ficou 30 perdeu 30 dias. Foi uma coisa... Dois anos de greve, então. Dois anos. Isso, dois anos. Aí, depois... Depois, nós fizemos... Agora, eu não tenho certeza se foi em 82, 83. 83, acho que seguramente fizemos, né? Não, não. Aí, depois veio 84. Aí, em 83, foi aquela coisa que... Não me lembro muito bem como foi a organização em 83. Eu sei que 84 foi, assim, a coisa mais... Mais vitoriosa que nós podíamos imaginar. Porque foi resultado, realmente, de um longo período de visitas, de conversa com um, de conversa com o outro, de conversa... E é um momento também em que os diretores começam a aparecer como categoria que se organiza, né? A Udermo começa a... Eu não sei se já tinha ou se era apenas ainda um movimento pela criação da Associação Paulista de Supervisores de Ensino. Ah, e muito importante... Não menos importante... Primeira eleição para governador. Montoro ganhou a eleição. E Montoro era muito diferente do que é o PSDB. Montoro, assim, era um democrata cristão. O secretário de Educação do Montoro era um democrata cristão. Era o Paulo de Taço, né? O Paulo de Taço... Só fazer um parênteses para você ter uma ideia. Quando nós fizemos essa greve de 1984, que nós colocamos aquela multidão, verdadeira multidão mesmo, na frente da Secretaria da Educação, ele teria saído a janela e falado assim... Que maravilha! E isso aí o Estadão detonou. Detonou com o Paulo de Taço. Onde já tinha sido um secretário de Educação, que numa baldúrdia dessa, vem à janela e fala que maravilha! Então, esse era o governo do Montoro, né? O Paulo Renato, que depois foi Ministro da Educação... O Paulo Renato era assessor especial do Montoro, depois assumiu a Secretaria de Educação no lugar do Paulo de Taço. da Educação... Então, o Montoro, quando entra, uma das primeiras coisas que ele faz é retornar o desconto em folha. Aí, isso dá um alívio. A POSP pode voltar a pagar aluguel, etc. As contas todas e tal. E foi o período em que eu assumi a presidência da POSP. Foi logo depois de eu ter assumido a presidência da POSP. Acho que o Montoro assumiu em 83. Foi isso. Então, 83 não teve greve. Foi em 82, se não me engano. Então, 83 foi um ano todo de preparação, mas em um ambiente mais propício. até porque havia muita gente do movimento de professores que tinha ido para o governo também, que eram motoristas, digamos assim. MDBistas. Naquele tempo, existia uma coisa chamada de esquerda do MDB. Então, o pessoal da esquerda do MDB, muitos do movimento de professores. Então, esse pessoal também tinha influência nas delegacias de ensino, que antigamente chamavam de delegacia de ensino. Então, o que aconteceu é que em 1984, no dia seguinte à greve, o Estado inteiro parou. Parou todo, tudo, 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 a ponto de pessoas da nossa oposição dizer isso não foi greve. Isso foi um ato com sentido. É incrível que tenha acontecido essa argumentação, mas aconteceu. E, digamos assim, era uma coisa propícia para quem quer desenvolver essa argumentação, porque, realmente, todo mundo parou. De delegado de ensino, parando. Mas havia delegado de ensino que tinha vindo do movimento, que tinha feito greve já, antes. E o governo não tinha cumprido com algumas reivindicações lá, alguns compromissos e tal. Então, em 1984, foi aquela coisa de a gente sair de uma passeata na Praça da República. Aí, sobe ali um pedacinho da Avenida Ipiranga, vai por trás, passa em frente à Câmara Municipal até chegar na Praça da Sé. E chega na Praça da Sé e ainda tem gente saindo da Praça da República. Então, você vê a dimensão do que foi. Nós fizemos uma passeata saindo do Parque do Ibirapuera, não do ginásio, mas tem um estádio ao lado do ginásio, onde nós fizemos uma das últimas assembleias. Então, a gente saía, eu me lembro, na Bandeirantes, eu não sei se foi o Newton Flora ou se foi a Vera Lúcia. Um dos dois, me entrevista lá em cima, na Brigadeiro. Fala assim, olha aqui, estamos aqui com o presidente da POSP, a Assembleia está chegando na Avenida Paulista. E aí, o outro, lá de baixo, o segundo, diz assim, e ainda tem gente saindo do estádio. Então, em 1984, foi realmente assim um... Ok. vamos retomar agora para ver PT. Então, nesse meio tempo, estava tal história do Lula com Jacob Itaico, não sei mais quem, vamos criar um partido dos trabalhadores. Como eu disse, nós, internamente, tínhamos decidido que era ali que nós íamos atuar. Eu não sei se já tinha essa decisão, na verdade. Acho que não. Essa decisão veio um pouquinho mais tarde. Mas, de qualquer maneira, mesmo sendo, mesmo se considerando embrião do partido, muita gente foi para o PT, inclusive o MEP. Ok. Só que, essas reuniões de fundação do PT não eram reuniões assim, abertas, convocadas ao público. Eram reuniões que, ah, vem o fulano de tal lugar, vem o fulano de tal lugar, vem o fulano de tal lugar, vem o fulano de tal lugar. Quem é que ia pelos professores? Paulo Frateschi. Paulo Frateschi era o nosso nome para o Partido dos trabalhadores, para o movimento de criação de um partido dos trabalhadores. Então, eu, digamos assim, sou fundador do PT, mas sou fundador dessa maneira, aqui atrás, na retaguarda. O Paulo era o nosso homem lá, como era também já o nosso provável candidato a deputado quando tivesse a primeira eleição. E foi o que aconteceu. Então, a nossa participação na fundação do PT foi assim, desde o primeiro momento. Somos, assim, aquele núcleozinho original primeiro, embora, no meu caso, dessa maneira, como eu falei, sem ter ido lá fazer reunião propriamente com o Lula, com o Jacó e com os outros que estavam lá. Ele participava da reunião, Paulo Frateschi. Isso. Exatamente. Exatamente. Para nós que éramos a favor da criação do PT. e também levava as nossas posições. Enfim, a gente fazia a discussão. A mesma coisa aconteceu com a CUT. Só que, com a CUT, eu já tive uma participação maior, porque era uma questão já sindical e tal. Então, eu fui muito... ficava muito zangado, muito bravo, porque chegava a reunião marcada para as nove horas. Chegava a onze horas, não tinha começado ainda a reunião. e falava, olha, que eu vou embora. Sinto muito. Sobre ainda, sobre o PT, sobre esse gancho, que tinha muita gente contra o PT também, a criação do PT, por vários motivos, não é? Os PC, o pessoal que estava... Que já era um partido, não é? Que preferia estar no MDP, etc. Entre os professores aqui de São Paulo, você acha que a maior parte estava favorável da ação partida? Então, é assim, nós realmente, o nosso grupo de professores era muito forte. Muito. Então, nós éramos maioria. a tendência que nós criamos no movimento de professores, não era MEP, nem era MOAP mais. Era um pessoal que se reunia, que estava em volta da diretoria, depois é que veio se chamar articulação. quando, lá dentro do PT, começou essa história de uma articulação, uma articulação, uma articulação, e aí... Mas, o nosso pessoal era um pessoal muito forte. Tinha neste pessoal... Não. Quando eu estou falando do nosso pessoal muito forte, eu estou falando amplamente. Mas, aquele núcleo menor tinha Paulo Flateschi, tinha Bia Pardi, tinha João Felício, tinha o João Roberto também, tinha a Sueli, que era presidente, foi depois presidente do PT em Santos. Tinha... Tinha a Rose Pavão. A Rose estava transitando nesse tempo. Ela estava... Ainda, eu acho que ela era do pessoal trotskista, que não estava na articulação ainda. Porque depois eles vieram para a articulação. Então, era um pessoal muito forte. E a influência nossa no movimento de professores era muito grande. Muito. Foi. Tanto que ela perdura até hoje. Apesar de ter se transformado completamente, já... Digamos assim, já é uma pedra que já rolou muito, a diretoria da POSP hoje. É bem diferente. até porque as condições são outras, os tempos são outros, as conjunturas políticas se sucederam, etc e tal. Mas, a verdade, então, é que o nosso pessoal era tão forte que o pessoal do PCdoB, em um determinado momento, resolveu que iria militar no ensino municipal. que aqui não tem para ninguém, não tem espaço. E eles foram, realmente fizeram um trabalho forte no CIMPEEM, e lá, também acabaram perdendo por uma outra maneira, por outro motivo, é que o Cláudio acabou se tornando o dono, né? e o Cláudio, Cláudio Fonseca, que era o militante do PCdoB na POSP, aí foi para o CIMPEEM, virou presidente do CIMPEEM, e depois saiu do PCdoB. Teve um problema, ele saiu do PCdoB por outros motivos. Ele saiu, porque acho que ele foi expulso, que o PCdoB fazia composição para o governo aqui em São Paulo, eu acho que foi no governo da Marta. e ele se posicionou contra um encaminhamento lá, que o PCdoB centralizou, e ele disse que não, 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 e foi expulso. Mas aí, ele desenvolveu a trajetória própria e tal. Mas, então, a verdade é essa, é que esse pessoal era muito forte dentro da POSP. E a tua pergunta era com relação ao PT ou não PT, né? Porque os outros que eram oposição também eram a favor do PT, né? Que era um pessoal protesquista, né? Então, a discussão anti-PT, ela nunca chegou a esse núcleo com força. Ela pode ter acontecido entre os professores, porque os professores também sempre acharam com uma certa dose de razão, não completamente, mas com uma certa dose sempre acharam que a POSP era uma coisa partidarizada. Era uma coisa do PT, era uma coisa dos pessoas de esquerda, e, para nós, não ser partidarizado era respeitar as tendências que havia ali. Né? Era um outro conceito de não ser partidarizado. então, todo mundo tinha espaço. A POSP, eu acho que foi, eu não sei se teve outra entidade antes da POSP, que criou um fundo eleitoral para todas as chapas que concorressem. Então, todas as chapas recebiam a mesma quantidade de recurso e o direito de imprimir um material que a POSP mandava para a gráfica. Qual é a tua chapa? Qual é o teu programa esse? Qual é o teu programa esse? mandava para a gráfica e distribuía. Então, esse era o nosso conceito de não ser partidário. Mas era todo mundo de esquerda. Né? Todo mundo de esquerda. Então, os professores, o conceito de partidarização dos professores era esse, né? O pessoal todo de esquerda, todo vermelho. E nós éramos mesmo. Você ficou, então, na presidência até que ano? Eu fiquei, eu fiquei três mandatos de dois anos. agora o mandato são três anos. Eu fiquei de 81 a 83. Não. É, 81 a 83, 83 a 85, 85 a 87. De 81 a 83, quando eu estava fundando o meu mandato, eu disputei, decidi que eu deveria ser candidato de novo à presidência. Disputei maneira de dizer, porque também todo mundo achava que tinha que ser, o nosso povo, né? Achava que tinha que ser. Havia uma certa insatisfação na outra militância, como eu disse, pelo fato de não ter tido greve. E o PCdoB apareceu com uma novidade que foi, assim, de um certo impacto. foi a candidatura da professora Maria Nilde Marcellane, que era uma educadora conhecida, né? Digamos assim, com um prestígio social, talvez não político, mas um prestígio social que causou impacto. Então, na eleição de 81 para 83, que foi, digamos assim, no rescaldo daquela história do golpe de Campinas e tal, nós ganhamos. Eu ganhei, fui eleito-presidente, foi uma eleição, acho que relativamente tranquila. Esta segunda, que foi a com a qual, na qual concorreu a Maria Nilde Marcellane pelo PCdoB, nós quase perdemos. Foi ali, mas ganhamos. Ocorre que, como eu disse, 83 começa uma nova conjuntura. Essa nova conjuntura de abertura, política, governo Montoro, volta o desconto em Folha, porque, no meu primeiro período, a gente passou bastante com dificuldade financeira, né? Volta o desconto em Folha, os cargos ocupados, como eu disse, em muitos lugares, são ocupados por pessoas, também de esquerda, não necessariamente vinculados a nós, nem ao movimento professor, professores, mas pessoas que entendiam necessidade de um movimento, né? Mesmo em órgãos importantes, como, por exemplo, como é que chamava? Era a SEMP? Era um órgão de formação de professores, a gente fez convênio, o diretor, era o João, como chamava aquele que foi do Conselho Estadual de Educação? Enfim, esse cara, eu encontrei com ele na rua um dia, eu passei a maior vergonha, porque eu não lembrei o nome dele, no dia seguinte, eu procurei e telefonei para ele, me desculpe, não me lembrei do nome, não estou lembrando agora, João, João, caramba, enfim, eram pessoas que abriram espaço, nós fizemos trabalho junto, com setores da Secretaria da Educação, não era com a secretaria, e o secretário era o Paulo de Taço, que era aquela coisa maravilha, para quem tinha vindo de, no tempo do Maluf, a gente ia fazer reunião com o Paulo de Taço, aí ele sentava na poltrona dele, assim, primeiro bater um papo, antes, para espairecer, aí ele contava que gostava de, cortar capim na beira da estrada, para fazer chá, enfim, né, é um cara que tinha sido ministro do João Goulart, ministro da Educação do João Goulart, tinha ido para o Chile, era essa turma, era a turma, digamos assim, do Plínio, né, então, quando chega em 1984, com tudo isso, nós fizemos aquela greve, que foi aquela coisa, né, acho que não teve uma escola, no estado de São Paulo, que não tenha parado, foi assim, uma coisa geral, aí, eu, aí eu ganhei visibilidade, porque a minha visibilidade era só, ali, interna, né, era no movimento de professores, em 1984, eu passei a ser, digamos assim, aquele fenômeno, no, na categoria, de professores, né, era aquela coisa da, da entrevista todo dia, de, né, quando não era no emissor, era no outro e tal, a página inteira de jornal, era um negócio, né, esse, este cidadão que eu estou querendo, me lembrar o nome dele, uma vez, o, era, era prefeito de São Paulo, Mário Covas, e ele fez uma reunião de professores no NMB, chamou a rede, de professores, para apresentar um, um programa lá, não sei o que e tal, e aí, eu fui, também, como presidente da POS, né, tinha professores da rede municipal, que eram associados à POS também, mas, como, pelo fato de ser presidente da POS, fui também lá, né, cheguei lá, me sentei do lado do João, João, bom, aí começaram a formar a mesa, aí chama, chama, chama o senador Fernando Henrique Cardoso, vai, chama, não sei mais quem, chama o presidente, não sei de onde, chama o secretário, não sei do que, para tentar formar a mesa. Aí, o locutor fala, queremos também anunciar a presença do professor Gumercinho do Milhão, ah, cara, aquele animbico, quase que estoura, ah, e aí o cara me cutuca assim, fala, tá eleito, hein, cara. Eu fui uma vez, a uma, eu visitei o estado inteiro, são cento e poucas cidades de São Paulo, as quais eu fui duas, três, quatro, cinco, seis vezes, né. Mas é assim, você vai um dia numa, você vai voltar naquela cidade, quase que um ano depois. Mas eu cheguei numa cidade, eu não lembro mais qual era a cidade, eu sei que era lá perto do Rio Paraná. Cheguei na cidade, tinha que ir de uma cidade, tinha que ir pra outra. E aí, eu ia fazer reunião com professores, eles tinham, a melhor maneira que eles tinham encontrado, já que não ia dar pra visitar as escolas, porque não ia dar tempo, era juntar todos os professores num clube, e eu ia falar pros professores ali. Mas teve uma escola que não aceitou. Eles queriam que eu fosse lá visitar a escola, porque eles tinham uma coisa pra me mostrar. Eu falei, tá bom, então a gente dá uma passada nessa escola, e aí vamos pro outro, tá bom? Tudo bem. Aí quando eu cheguei na escola, abri a sala, a porta da sala dos professores, quando eu abri a sala, a porta da sala dos professores, era assim, vamos supor, aqui a porta, aqui um quadro, quadro negro, e aí uma professora voltada pra porta. Quando eu entrei, ela fez um movimento assim, e eles começaram a cantar. eles tinham feito uma música pra me receber. Cantaram e tal, e a lousa tava toda desenhada, com meu nome, com coisas referentes ao movimento de professores. Eu tô falando dessa história por quê? Aí depois... Não sei. Fala. João Palma. João Palma. João Palma. Ô, João Palma, me desculpa, mais uma vez, caramba. É o Alzheimer, acho que é o Alzheimer. Meu Deus do céu, João Palma. João Palma é uma pessoa muito querida, eu gosto muito dele, mas esqueço o nome dele. Caramba, eu sei que é João, 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 João. Muito bem. Então, João Palma foi que me cutucou, né? Tá eleito, hein, cara. Mas aí, por que eu contei a segunda história? Porque, quando eu me candidatei nesta cidade específica, que eu não me lembro qual é, mas foi igual em outros lugares, eu não tive nem o voto daqueles que cantaram. foi um fracasso. Foi o maior fracasso a minha eleição. Para deputado? Para deputado federal, constituinte. Por quê? Porque eu não queria ser candidato. Aliás, eu não queria ser candidato a ele, a presidente da POSP mais uma vez, como eu fui, acabei sendo. Eu não queria, não queria, não queria, não queria, porque já tinha sido duas vezes, e aí fizemos aquela reunião interna, né, do pessoal, como tinha uns amigos nossos, que diziam que era o grupo palaciano. Fizemos aquela reunião, não, não, você vai ter que ser, então vai ficar combinado aqui, porque é a última vez que eu vou ser presidente da POSP. Ok. Aí, a partir daí desencadeou-se um outro processo que resultou na eleição do João Felício. Eu não queria ser candidato a deputado. É a minha argumentação qual era. Meio boba, mas era isso. Eu não quero deixar de ser professor, porque professor, naquele tempo tinha saído algumas pesquisas de opinião, e estava dizendo, professor era a categoria mais respeitada no país. E deputado estava, como costuma ser sempre, estava lá embaixo, na ponta da fila. Eu não quero deixar de ter o prestígio que eu tenho, para ser, eu vou deixar de ter, eu achava, e o João Felício também foi mais ou menos nessa linha depois, o João nunca quis ser candidato. Eu achava que eu ia perder o meu posto de fala, o meu lugar de fala, né? Ia perder. E isso aconteceu, realmente. Aconteceu. Bom, primeiro dizer a minha eleição. A minha eleição foi, era assim, este cidadão que me cutucou, não era o único. Havia até, por absurdo que possa parecer, quem achasse ali, dentre os circunstantes, que eu ia ter mais voto que o Lula. Tal era o meu prestígio dentro do professorado. Apesar de que tinha um amigo, advogado, também muito querido, que dizia assim, vocês estão enganados, vocês estão pensando que os maridos das professoras vão votar no que as professoras falaram? É o contrário. As professoras que vão votar no que o marido delas falaram tem que votar. Presta atenção. E é uma coisa também que, por brincadeira que isto seja e tal, tem um fundo que deve ser analisado, mas tem uma outra coisa que é o seguinte, professor é a categoria que mais se candidata pelo estado afora. Não para deputado necessariamente, mas para prefeito e vereador. São muitos, muitos. Então isso significa que esses professores têm os seus vínculos ali, as suas relações políticas estabelecidas. Bom, a verdade, no frigir dos ovos, sem avaliação, sem nada, a verdade é o seguinte, eu fui o menos votado de todos os deputados do estado de São Paulo. não foi só do PT, não. Não sei se vocês se lembram disso, que o PT teve dois fenômenos nessa eleição. O primeiro fenômeno foi o Lula, aquela explosão de votos. Claro que isso chupa votos dos outros também. Ok, ótimo, que o Lula foi eleito com um quintilhão de votos, mas chupou votos dos outros. E o segundo fenômeno é que o PT também explodiu de votos, votos de legenda. Então o Lula teve, sei lá, 600 mil, eu tive 20 mil. Eu fui o segundo ou o terceiro, eu fui o segundo ou o terceiro, às vezes o primeiro mais votado em muitas cidades do estado de São Paulo. Mas era assim, com meia dúzia de votos. Então a Gomecinho do Milhão, quatro votos, primeiro lugar do PT. Segundo lugar, Lula, três votos. Mas isso lá... Entendeu? Mas quando chegava aquela urna pesada mesmo, não tinha nada. Deixa eu voltar só um pouquinho aqui. Antes da sua candidatura, a deputada, nesses primeiros anos iniciais do PT, você chegou a participar do processo, por exemplo, de registro do partido? Não. Não. Eu nunca fui, digamos assim, participante de estrutura interna do partido. Nunca. Não é porque... Digamos assim, a trajetória política foi levando... Eu só participei da executiva quando eu fui líder da bancada. Só. E aí teria uma coisinha um pouquinho antes também, só para comentar aqui. Talvez é uma discussão... Vários entrevistados tentam entender como que o PT foi esse fenômeno da eleição. com o PT. E aí talvez tenha uma relação com o processo das diretas já. Quando o partido talvez tenha aparecido na primeira vez nacionalmente. Como é que foi a sua participação nesse processo? Então, só primeiro... Um pedacinho da outra pergunta que você fez. Que é... Como é que era? A minha participação. A minha participação. Só teve um momento na história do PT que eu estive quase, mas não pela minha vontade, disputando a presidência do diretório do PT de São Paulo. Mas só que eu não aceitei. E é engraçado... Por que aconteceu isso? Porque na campanha em que o SUPCI foi candidato a prefeito... Vocês sabem que o SUPCI foi candidato a prefeito... E... Digamos assim... Eu não sei quantas vezes... Ele foi uma vez ou mais vez candidato a prefeito. Foi a prefeito, governador, alguma coisa assim, né? Mas a prefeito... Eu me lembro bem... Eu me lembro bem desse tempo... Eu tinha sido... Eu tinha sido... Durante um período, assim, de uns seis meses, mais ou menos... A sessão especial da Luiza Herondina. Por que isso? O que aconteceu? A Luiza Herondina, como todo mundo sabe, elegeu-se prefeita... Foi, de certa maneira, uma surpresa. Aliás, foi, de certa maneira, não. Ela foi uma grande surpresa. Por quê? Primeiro porque... O candidato, digamos assim... Do coração, da direção, da organização PT... Era o Plínio de Arruda Sampaio. Por quê? Porque ele dizia... Olha, nós não vamos ganhar. Mas, pelo menos, o Plínio vai atrair outras parceiras da população. Vai ampliar esse leque eleitoral do PT. Então, ele é o candidato ideal, adequado, etc e tal. A Luiza não acreditou nessa história. Não concordou. Como diz o ditado de novo, não achou que era impossível, foi lá e fez. Então, ela disputou, de certa maneira, como se fosse uma outsider dentro do PT. Claro que, como o PT é composto por tendências, seja lá a interpretação que a gente vê desse fato, mas são posicionamentos diferentes aqui, ali e acolá. A maioria, como eu disse, era uma maioria pro Plínio. Mas havia minorias que viram, neste momento, uma oportunidade. Perfeito? Correto? Se compuseram com a Luiza. Quando a Luiza se elege prefeita, ela valoriza, claro, esses apoios que ela teve. E isso cria um conflito com a maioria do PT, com a direção do PT. Então, o governo da Luiza foi, embora um governo do PT, embora a Luiza seja a Luiza, essa maravilhosa que a gente conhece e tal, e ela do PT, mas ela tinha oposição do PT. Não era um governo do PT, pelo menos do ponto de vista do PT, ou da maioria do PT. Isso criou conflitos terríveis dentro do governo e dificuldades para o próprio governo. E chegou um momento em que a Luiza estava em vias de ser ameaçada com o processo de impeachment na Câmara. Eu tinha terminado o meu mandato. Eu tinha voltado para a escola, mas estava sem nenhum cargo, até porque também eu sempre tive uma posição contrária. No meu caso, eu não sou contrário a ninguém com relação a isso, mas no meu caso, eu sempre fui contrário a assumir cargo de confiança. Não quis. Não quero cargo de confiança. Uma ocasião, o João, já eu tinha sido candidato e não tinha sido reeleito, o João, João Felício, me convidou o João e o irmão dele, Roberto. Eu não sei qual dos dois era presidente da POS naquele momento. Acho que era o João ou o Roberto, não sei. Ô, Messina, nós queremos que você seja um assessor da POS para atuar lá em Brasília, na defesa dos professores e tal. Eu falei, olha, João, desculpe, mas se os professores me quisessem nem Brasília, eles teriam votado em mim. Não votaram, não, não é esse o caso e tal. E refuguei. Como refuguei todos os outros, não é que eu me afastei porque fui esquecido, não é nada disso. Eu fui convidado várias vezes e não quis, não aceitei. Por N motivos, não foi só esse que eu mencionei, não. Mas quando eu fui assessor da Luísa, ela estava correndo esse risco. E eu, o que que eu fui fazer no governo da Luísa? Olha que coisa incrível. Eu fui estabelecer relação, né? Quem me chamou? Quem me chamou? Quem me chamou? O Lula liga para a Luísa Herondinha e ele fala, Luísa, pô, tem um companheiro aí que pode ajudar. Pô, o cara tá lá sem fazer nada, pô. Vamos, chama o cara e tal. Pô, Lula, mas será que o senhor convidou algum Messina? Será que ele vem? Ah, ele vem sim, pô, eu vou ligar para ele. Aí me ligou. Pô, falei com a Luísa, assim, 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 tal, tal, tal. Tá bom, Lula, eu vou. Fui assessor da Luísa, para quê? Para estabelecer relação do governo da Luísa com o PT. Essa é a minha função. É isso mesmo. Então, eu tinha que, a Luísa tinha um gabinete. A Luísa, claro, ela, digamos assim, nesse ponto de vista, ela era também expressão daquela rejeição, digamos assim, que ela tinha tido no PT. Ela se elegeu, como dizia o Vladimir Palmeiro, o bom candidato é aquele que acredita que vai ser eleito. E, para acreditar que vai ser eleito, tem que ter, digamos assim, tem que valorizar-se individualmente. Um candidato majoritário, mesmo no que não é majoritário, o cara tem que se expor e dizer, olha, eu sou. Não é o partido que é. Eu sou. Para o eleitorado, né? Outros falam do partido, né? Mas, muito bem. Então, eu fazia esse meio campo aí, né? Olha, vai ter reunião, assim, 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 assado. Luísa, olha, vai ter tal coisa. Olha, a Luísa vai estar em tal lugar. Tá, tá, tá. E aí, uma das questões era como compor na Câmara para evitar que a Luísa passasse pelo processo do impeachment. E a gente precisava de voto. Eu acho que era um voto que a gente precisava. E aí, a gente fez a discussão no diretório e chegamos à conclusão que tinha que convidar um cara do PSB, que era um vereador da Zona Norte de São Paulo, que era dono de supermercado, uma coisa assim, um da comunidade japonesa. Ah, tudo bem. Vamos convidar o cara. Ah, mas isso criou uma dificuldade com o pessoal da Zona Norte. Porque é isso, né? Todo mundo quer. Mas não aqui. Pô, nós estamos num trabalho importante lá. Estamos dizendo, agora vamos dar na mão desse cara, vai destruir tudo. Aquelas coisas que são compreensíveis, mas que você tem que, de certa maneira, impor, né? E acabou acontecendo isso. A gente conseguiu, o cara veio. A Luísa, a votação foi favorável. A Luísa, na Câmara e tal. Mas já era cinco, né? E aí, quando esse processo acabou, eu saí. Ah, gente, já cumpri minha função e tal. Tá tudo bem. Até logo. Fiz uma carta agradecendo e tal. Até logo. Mas, eu fiquei com um prestígio que eu não tinha antes, dentro do PT. Eu me lembro que o Gilmar Carneiro, que é um sujeito expansivo, né? Eu me encontrava na rua. Esse é o nosso homem do governo. É o único. Ou, às vezes, até alguém me encontrava na rua e falava. Oh, como é assim? Deu certo aquele negócio lá, hein? Ah, tá legal. Eu nem sabia o que era. Mas, enfim, criou-se um clima de que havia, finalmente, uma relação e tal. E isso aí criou um impacto favorável. De tal forma que, quando a gente não conseguiu, que é, na verdade, a gente não conseguiu, ter um companheiro de chapa por suplici de outro partido, né? O 92. O 92, é. Só um parêntese. O suplici foi candidato por quê? Também não era o candidato, digamos assim, que a direção do partido tivesse discutido, essa coisa toda, né? Ele é um cara, digamos assim, respeitadíssimo, né? Respeitabilíssimo e respeitadíssimo e tal. Mas não tinha sido. Só que, toda reunião que havia do PT, fosse onde fosse, quando chegava o suplici, é suplici, opa, é suplici, era aquela coisa. Então, ele se fez candidato desta maneira. Com esse, né? Então, suplici o candidato. Puta, não consegue, não consegue, não consegue. Aí, então, este pessoal da direção do partido vem, Gomescindo, você vai ter que ser o nosso candidato a vice. Pô, mas, caramba, não, tem que ser alguém de outro. Não, não, não tem, já procuramos, já vimos, tem disputa interna, não queremos que tenha essa disputa, não sei o quê, tal, tal, tal. Vai ser você, tal, tudo bem. Ah, tudo bem. E fui. E aí, o que que acontecia? Eu chegava nos... Às vezes, o suplici não podia ir. E também, como o suplici não era, digamos assim, aquele... Como é que eu posso dizer isso, hein? Ele não é o cara que veio das organizações de esquerda, né? Não é um cara que veio daquela... Daquele trabalho anterior e veio do MDB de esquerda pra dentro do PT. Acho que tem toda um... Uma história aí, né? Justifique-se ou não. O que é certo é que, quando eu chegava, eu era o cara do PT. Eu era o PT, né? A ponto de ter muro pintado vice-gumercindo. Era um negócio assim, sabe? Que não tinha nenhuma... Nenhum ganho político naquilo, né? Mas as pessoas queriam manifestar isso, né? O que fez com que eu acabasse me convencendo, pela argumentação de muitos companheiros também, que eu devia disputar de novo. E eu já não queria. Quando eu decidi... Ah, não, pô, agora é diferente. Agora não é só professor nada. Agora você... Ilusão. Ilusão de que aquela coisa aparente fosse alguma coisa organizada, enraizada, que não era. Era simplesmente por causa daquela circunstância. E aí, então, eu aceito ser candidato de novo. Quando eu aceito ser candidato, não. Aceito internamente, né? Aceito a ideia, né? Porque não havia ainda... Não estava aberto o processo ainda. Aí, neste tempo, Esses mesmos companheiros que tinham chegado à conclusão que eu tinha que ser candidato a visitar, acham que, pô, esse é o cara que é o nosso cara para ser presidente do PT em São Paulo. De novo, eu vou falar com o Lula. O Lula... Eu falo, não, Lula, eu não posso ser candidato a... Eu não posso ser presidente do PT. Olha. Eu não posso ser presidente do PT porque eu vou ser candidato. E eu não quero usar... Exatamente o oposto, né? Devia ser... Eu quero ser presidente do partido porque eu quero ser candidato, né? Deputado federal. Ah, pô, para com isso, senhora. Vai ser candidato? Não, não, não. Não dá. Infelizmente, não é possível e tal. Essa foi uma das vezes que eu tive que dizer não. Outra vez foi quando ele me pediu para ir fazer a mesma coisa que eu tinha feito aqui, só que no Espírito Santo, com o Vitor Boas. Eu falei, você tá louco, meu. Eu chego lá, não conheço ninguém, ninguém me conhece. Como é que eu vou ter moral para ser representante de nada ali? Não, não dá certo. Essa foi a segunda vez. A terceira vez foi quando o Paulo... Bom, o Paulo, quando o Lula se elegeu... Uma vez eu ia, de vez em quando, visitar o Paulo porque o Paulo, para mim, é como um irmão. É mais do que irmão, é muito amigo, né? Sabe? É uma coisa assim... É uma verdadeira paixão que a gente tinha, que eu sempre tive com o Paulo, né? Então, eu ia visitá-lo só para vê-lo, né? E fui lá algumas duas, três vezes no gabinete dele, não aguentava porque ele ficava fumando charuto, né? Falei, ah, Paulo, para com isso. Mas, enfim, ele me disse um dia algo assim, você não quer nada mesmo? Nenhum cargo, nada? Não, não quero, Paulo. Não quero. Então, aí, só que depois disso veio a eleição da Marta Suplicy, em São Paulo. E a Marta, não sei se vocês se lembram disso, ela teve dificuldade de indicar um secretário de educação. Parece que um deles, que eu me lembro, foi o Cortella. Não quis, declinou e tal, porque tinha outros compromissos, não sei o quê e tal. E aí, o Paulo lhe liga. Ó, você vai ser o nosso nome para ser secretário de educação. Falei, não, Paulo, eu não posso. Ah, que isso? Aí, eu tinha lá uns motivos pelo qual eu achava que não podia. Não, pô, tal, que isso e tal. Não, não, Paulo, infelizmente não vai dar. Pô, você vai fazer um trabalho assim, assado, cozido. Não, não. Aí, no dia seguinte, me liga o Lula. Ó, não, Lula. Ó, não, Lula, eu vou ficar te devendo essa. Não vai dar e tal. Então, não houve, não houve nada. Eu estou afastado há décadas, acompanhando a distância, com muita aflição. Às vezes, com a mesma aflição que uma. Mas, você falou que você concorreu, que estava segunda vez. Sim. E aí, você... Não fui reeleito. Não, mas... Isso foi em 91, né? 91. Mas, você é constituinte. Eu fui deputado constituinte. Oitenta e sete. Oitenta e sete. É oitenta e sete, oitenta e oito, oitenta e nove e noventa. Terminou em janeiro de noventa e um. Noventa e um, noventa e dois. Quando foi que teve eleição pro prefeito? Noventa e três, né? Certo. É isso? Não, noventa e... Dois. Não, não. Perdão. Noventa e um. Noventa e um. Eu fui candidato. Isso. De novo. Em noventa. Quando estava terminando. Eu fui candidato. Não me reelegi. Tive os mesmos vinte mil votos. Só que, dessa vez, não deu. Os outros tinham tido muito mais. Ah. Então, quando você falou que teve menos votos, mas os menos votos que foram eleitos. Em oitenta e seis. Não, em oitenta e seis. É. Eu fui eleito. Fui eleito. Fui o menos votado de todos os deputados de São Paulo. Fui eleito. E aí você foi eleito. Isso. Eu fiquei... Nos últimos dias, eu tinha feito um gráfico no qual eu ia computando todas as urnas que estavam saindo. E eu sabia que eu tinha votação no estado de São Paulo inteiro. Não era... Ah, quando vier o voto daqui, quando vier o voto dali. Era aquela coisa. Dois, três, quatro, meia, doze, cem no máximo de votos numa cidade ou outra. Então, eu sabia já... Mas aliás, em Rula também, em Valumento, tinha Zé de Seu? Não, Zé de Seu não. Zé de Seu foi candidato a governador. É verdade. Quem foi eleito? Que eu me lembro. Gosquem teve bastante votos. Florestan teve bastante votos. Genuíno teve bastante votos. Aquele de Campinas, como é que chama? O Zika. O Zika. O Zika. Uma vez, lá em Santos, o PT resolveu criar um comitê conjunto. Era do PT, mas todos os candidatos iam lá fazer reunião e tal. Eu já era praticamente casado com a Sueli, mas eu morava em São Paulo e ela morava em Santos. Mas só que lá em Santos a gente tinha uma militância maravilhosa. Era ela e outros companheiros de lá também. Juntava ali umas duas dúzias, mais ou menos, de gente. E aí eu fui fazer uma reunião lá e, neste dia, coincidentemente, chegou lá para fazer reunião o Zika. Era um salão comprido e a gente ficou num canto do salão, aqueles 20, 30 pessoas ali reunidas e ele ficou encostado lá do outro lado assistindo a reunião. E aí, quando acabou a reunião, ele chegou para mim e falou, puta cara, se eu tivesse uma militância que nem essa tua, estava tranquilamente eleito. Então, ele teve muito mais votos do que eu. Ele era do petróleo. Ele era do petróleo. Ele era do petróleo. É. Bem, então, é isso aí. Na segunda vez, eu tive sempre entre 19 e 20 mil votos, umas três vezes. A primeira vez deu para eleger, na segunda, na terceira, não deu. Aí eu desisti e falei, não, não chega, eu já fiz. E você procura lecionar? Eu lecionei um tempo. Eu fui convidado pelo Lula para... Mas o Lula e eu temos uma empatia muito grande. Eu gosto muito dele, além do que todo mundo gosta. Eu convivi com ele lá um tempo e tal. Né? Na Constituinte. O Lula com o Gosquem. Nós éramos muito chegados e tal. Quando na Constituinte, nós éramos apenas 16, né? Éramos oito de São Paulo. Quando fomos formar, eleger quem de nós ia para cada comissão, é evidente que, para mim, só existia uma comissão, que era a Comissão de Educação. E aí foi a votação. Foi a votação e empatou. Gumercinho e Florestan. Aí o Lula desempatou a meu favor. O Florestan contava isso alegremente, né? Como ele contava. Aí eu rodei a baiana. O rodar a baiana que ele diz é o seguinte. Ele fez uma intervenção, que eu me lembro apenas, é que ele dizia o seguinte. Olha, eu nunca imaginei que fosse acontecer isso. Muito antes de muitas pessoas nascerem aqui, eu, por exemplo, né? Eu já militava pela educação. E é verdade. É verdade. Só que eu achava que o Florestan era muito mais do que um setor. O Florestan era, por exemplo, para ir para a comissão que eu fui, que era a Comissão dos Poderes, né? E por isso que eu disputei, né? Porque, para mim, eu não enxergava. Imagina, eu, Gumercinho, na Comissão do Poder Executivo. Eu não tinha nem contribuição a dar, eu não tinha a própria do PT, que isso era maravilhoso, porque o PT tinha tudo escrito, né? É o único partido que tinha um projeto inteiro de constituição. Aí, quando ele falou isso, eu falei, não, pô, que isso, Florestan? Eu vou ser que vai, eu vou ser suplente, né? Não, eu fico muito bem de suplente do Florestan Fernandes, que isso, pô. Aí, acomodou tudo e tal. E eu me lembro de uma vez, eu, como suplente, eu tinha direito de participar das reuniões, não podia votar. Aí, eu fui lá a uma reunião da Comissão de Educação. E nós, professores, sabemos que o que mais mobilizava os professores durante todo o processo que a gente preparou para ir para a Constituinte era aposentadoria especial aos 25 e 30 anos. E esse tema estava em discussão na Comissão. E quando chegou a ver do Florestan, o Florestan não chegou a votar. Ele defendeu, ele se posicionou contra essa proposta de aposentadoria aos 25 e 30 anos. Por quê? Caramba! No momento que o indivíduo está no auge da sua capacidade de produzir, ele vai se aposentar. Claro, ele está pensando do ponto de vista de um professor da universidade, de um pesquisador. ele, por exemplo, que era talvez a nossa melhor cabeça na sociologia, o pai da nossa sociologia. Então, ele fez esse discurso. E eu, na minha pequenez, fui lá e falei, Florestan, você está louco, meu? Como assim? Você está louco, meu? Isso é o que mobiliza... Porque todo dia, todo dia, chegava um... Um assim de professor. Todo dia, cara, chegava professor. Chegava uma caravana de professor lá. Chegava uma caravana. Uma hora era de Minas Gerais, outra hora era do Maranhão, outra hora era de Goiás, outra hora do Rio Grande do Sul. E eu me apropriei... Foi a segunda vez que eu fiz isso. Eu me apropriei de um plenarinho ali e botei sala de reunião dos professores na porta. Todo dia tinha reunião de professores ali. E aí a gente... Olha, pessoal, a situação aqui está a seguinte. Tá, 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 tá. Pererê, porque é o centrão, porque não sei o quê, tá, tá, tá. E, ó, então vocês vão se dividir. Esse grupo aqui vai falar com o senador fulano de tal, esse com não sei o quê, esse com deputado não sei o quê, papapá. É importante falar com esse cara no Senhor Henrique no 달. E o pessoal saía, ia visitar os gabinetes. Todo dia, todo dia, todo dia. Passava... O... O Vladimir só me chamava de professor, né. Passava lá. Êêê, professor, birra.... Tirava um salo dele, né, que era. Gozador, né. Todo dia. Então, eu falava, Florestan, é isso que mobiliza os professores para vir para cá, para lutar pelo isso, por aquilo, por aquilo outro, porque a gente coloca todas essas reivindicações junto quando o professor vai conversar com cada deputado, com cada senador, com não sei o quê. E claro que aqueles que iam para Brasília eram os mais politizados mesmo. Mas para eles irem para Brasília, precisava fazer vaquinha lá, não sei o quê, tá, 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 arrecadar, né, e então eles vinham com vínculos com aquele pessoal lá todo. E quando chegava ali, a gente, né, dava uma reunião de politização geral e tal. Então eu tive esse evento aí com o Florestan, mas claro que, além de tudo que pudesse acontecer, eu tinha uma reverência toda especial com o Florestan, né, Inegável que, não poderia ser de outra maneira, né. Outra vez que eu ocupei uma sala, foi aqui na Assembleia de São Paulo, Assembleia Legislativa, que de Santos era o deputado Rubens Lara, que era muito amigo da Sueli, do tempo de universidade ainda e tal, né. E ele era deputado, eu era da esquerda do PMDB, né, do MDB então, né. E, não, já era PMDB. E aí ele, nós precisávamos que naquele tempo que o Maluf tinha cortado e tal, que a gente estava lá, e eu falei, fui lá um dia conversar com ele, falei, o Larro, é o seguinte, nós estamos precisando de uma sala com telefone, cara. Porque a gente estava mobilizando para organizar um encontro nacional de professores. e eu falei, olha o Messina, lá no quarto andar tem uma sala que está vazia. Você entra lá, faz de conta que não precisa dar satisfação para ninguém. Pega o telefone e eu fazia isso. Todo dia eu ia dar o meu plantãozinho lá, não sei que hora que eu ia, de manhã, de lá, ligava para Pernambuco, para Pará, para Piauí, para o Rio Grande do Sul, para tudo de lá da Assembleia Legislativa. Então foram as duas vezes que eu ocupei, assim, para o movimento de professores. Bem. Então, né, aí você, no final, você já tinha falado um pouco, né, que depois das experiências, né, orientadas, né, de não conseguir ser religioso, não concorreu mais, e falou até que acompanha com uma certa agonia. Então, a gente já faz um pouco o balanço, também, do momento atual, e, por exemplo, quem participou dessa luta, né, antes do PT, a ativação do PT, a companhia da Constituição, né, como é que você vê o momento atual e os desafios, né, antes do momento atual? Não, primeiro, se você me permitir, eu queria falar uma outra coisa com relação ao PT, que é o seguinte, PT cometeu erros? Cometeu. Como eu cometi, como qualquer um de nós pode ter cometido erros, eu tenho certeza que, se eu estivesse em Brasília, quando o PT precisou ir pegar dinheiro em algum lugar, para fazer alguma campanha, ah, precisa, ó, o Messindo, tem um banco ali, e o pessoal está indo lá, 20 mil reais para cada um e tal, eu tenho certeza que eu, provavelmente, poderia ter ido, eu, pessoalmente, pegar, ou algum assessor meu querido pegar, né, eu não tenho, digamos assim, eu me sentiria pouco à vontade para colocar a mão em qualquer militante do PT, com algumas exceções, tem algumas exceções que acho que não vale a pena, né, mencionar, mas colocar a mão, o dedo na cara de qualquer, que pudesse me responder o seguinte, é, mas nós ficamos lá e você não foi, né? Eu sei disso. Eu, por vontade própria, porque também, eu quero dizer outra coisa, a verdade é que eu não me elegi, porque eu fui mau candidato do ponto de vista de se estruturar para a campanha. Eu não quis nunca ir atrás de quem tivesse recurso para fazer campanha. Isso resultava em que muitos companheiros me falavam, pô, como é assim, a gente queria fazer essa campanha, mas assim não dá, cara. Ó, não tem um cartaz, não tem faixa, não tem dinheiro para pintar muro, para alugar muro, não tem um automóvel, não tem gasolina, não tem dinheiro para pagar o cara para um almoço, não sei o quê, como é que a gente vai fazer campanha? A gente acaba tendo que fazer para o fulano, não sei o quê. Puta, a gente queria fazer a sua campanha. Eu sei disso, mas tudo bem, é uma opção minha. Eu não quis. Não, não é o caso. Isso, talvez, o que tenha me amarrado nesta posição, nessa intransigência, talvez tenha sido a minha primeira campanha. Porque na minha primeira campanha, eu fiz muito esse discurso. Olha, gente, como que é a eleição no Brasil? O empresariado financia a campanha. Depois, o eleito, em vez de ter compromisso com o eleitor, tem compromisso com quem financiou a sua campanha. A minha campanha, o slogan da minha campanha era duas mãos, era um círculo, duas mãos se cumprimentando, e o texto era vote em mim, que eu voto em você. Então, você vai votar em mim aqui, lá eu vou votar em você. Então, isto, e eu me lembro muito bem de companheiros que chegavam, tem uma companheira nossa, por exemplo, que a gente foi visitar agora há pouco tempo, que está muito doente, chegava com o dinheirinho enroladinho, assim, lá eu vou começar para a sua campanha. Então, isso aí marcou muito a minha campanha. Digamos assim, eu visitei muita gente no interior que andava com o seu próprio carrinho, entendeu? E pintava o carrinho de coisa do PT, de, saia, botava, botava aquela alto-falante em cima do, do carro, saia fazendo campanha. O outro companheiro meu que dizia assim, comecina, sabe como é que eu faço para distribuir todos os panfletos? Eu saio de carro bem devagarinho, assim, aí quando chega num ponto de ônibus, assim, que eu vejo que tem algumas pessoas e eu pá, 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 joga lá, aí eu vou de novo. Quer dizer, era uma campanha marcada por esse tipo de compromisso. E eu, eu acho que isso, em parte, foi o que amarrou, me amarrou nessa intransigência de não aceitar. Não, não quero, se eu tiver que ser eleito dessa maneira, eu vou, se não for, não vou. Como também depois, ah, você vai ser nosso homem lá em Brasília, uma espécie de lobby, não sei o que, não é o caso. Então, mas isso é decisão pessoal minha, eu não, eu não, essa minha, esse meu posicionamento não significa crítica a quem tenha encontrado caminhos, porque eu me lembro muito bem da declaração do Lula, se candidatou uma vez e não se elegeu, se candidatou duas vezes e se elegeu, se candidatou três vezes e não se elegeu, na outra ele falou, olha gente, eu só vou ser candidato se for para ser eleito. Chega de ter 30% de voto e ser eleito e governar. O que significa isso? Vamos ter que fazer compromisso. O primeiro compromisso que ele teve foi de arrumar jeito de pagar aquele publicitário. Qual era ele? é o Duda Mendonça. Está certo? Que era, digamos assim, a coisa suprema da publicidade no Brasil. Isso já significava uma certa... Pô, agora vai, meu. Agora que o Duda Mendonça, né? Eu imagino, o eleitorado, né? Já é um... Já muda de patamar. Só isso já muda de patamar a campanha. Além disso, como é que se financia a campanha no Brasil? É como o próprio Lula diz. De onde vem o dinheiro do Aécio? É da sacristia, por acaso? Então, eu não tenho essa... Eu não embarquei jamais nessa conversa da corrupção, do... Entendeu? Ah, teve corruptos? Provavelmente. Teve gente que aproveitou, deu a balança para pesar o ouro e botou um óleozinho lá para ficar um pouquinho para ele? Provavelmente. Mas acho que isso aí não é... Digamos assim, o que aconteceu com essa condenação maciça que aconteceu ao PT é mais por causa dos acertos do PT do que pelos erros que o PT tenha cometido e cometeu. Mas o problema está nos acertos. É em tirar aqueles 30 milhões de pessoas de lá, de baixo, e fazer eles competirem por espaços que já estavam dominados por uma classe média que... O... O Gessé Sousa conta isso maravilhosamente naquele Radiografia do Golpe e nos outros vídeos dele também, né? Eu não sou petista no sentido de que eu não fui mais me filiar, não fui mais... Não fui atuar, não fui nada. Eu simplesmente resolvi que eu tinha que fazer uma... primeiro lugar eu precisava dar um tempo para ganhar algum dinheiro, porque eu não tinha absolutamente nada. É como diz o ditado, eu não tinha onde cair morto. Eu tive que vender o meu carro porque eu não tinha como sustentar o carro. Só que, eu além disso tenho um filho que naquele tempo era menor de idade. Eu tinha que pagar pensão. E o que eu ganhava como professor não dava para pagar a pensão do meu filho. Por quê? Porque quando eu era deputado, embora eu tenha argumentado em juízo que eu estava apenas com mandado de deputado, mas eu não ia ser aquilo permanentemente, eu tive que fazer um acordo com o juízo de que eu iria pagar, era não sei quantas UFP, uma medida que tinha lá, que era maior do que um salário de professor. não que o salário de professor fosse grande coisa, mas eu tinha que ser muito mais do que professor, então eu tive que arrumar um jeito de cuidar, digamos assim. A minha mãe, quando eu me... eu sempre fui o mais pobre da família, da família, maneira de dizer, dentre os irmãos, eu era o que tinha menos recursos. Então, a minha mãe, sozinha, era amparada pela minha irmã e pelo cunhado. Quando eu me elegi deputado, o meu irmão, que é um sujeito conservador, para dizer pouco, dizia para os filhos dele, olha o tio Marajá, porque naquele tempo tinha aquela história do Marajá, olha o tio Marajá, o tio Marajá, quer dizer, estou dizendo isso porque isso expressa mais ou menos como que os teus circunstantes, circundantes, te enxergam. Eu não sei se ele disse isso, mas eu imagino que o meu cunhado deva ter dito para a minha irmã, olha, agora a sua mãe pode ser cuidada pelo seu irmão. Perfeito, ótimo, perfeito, daqui que eu cuido. Isso significava sustentar, né? Então, quando eu acabo o meu mandato, eu tenho esse problema para enfrentar. O que eu vou fazer? Vou devolver a minha mãe e a pensão do meu filho, né? Então, eu tive que, falei, bom, na pior hipótese, eu vou ser motorista de táxi, como faz o pessoal do Uber hoje em dia, né? Na pior hipótese, esse eu sei que eu sei fazer, né? Felizmente, eu consegui, montei um escritório, prestava serviço para entidades sindicais, fazia educação à distância e tal, fizemos uma revista para professores e tal, consegui estruturar a minha vida. e além disso, tinha uma outra coisa que era uma dívida muito grande que eu tinha, com a minha própria personalidade, que era a de ter dedicado muito pouco tempo à família e aos amigos. Porque, desde que eu comecei lá na década de 70, essa coisa de militância, acabou. O meu tempo era todo ele voltado para a luta política. com a agravante de que nem sempre os seus familiares e amigos entendem isso. E com a agravante também de que por este motivo você acaba, como é o meu caso, não querendo conquistá-los. Digamos assim, conquistar quer dizer conquistar o voto deles, porque poderia ser uma coisa meio que, pô, tem que votar nesse cara de esquerda. Então, eu, esse é apenas um detalhe da questão, mas a verdade, o grosso mesmo é a dedicação, falta de tempo para dedicar aos familiares. Então, eu resolvi que eu ia, digamos assim, me dedicar mais a essa parte pessoal e familiar e achei que assim estava muito bom, estava de bom tamanho, digamos assim, mal comparado. Ninguém me deve, eu não devo nada para ninguém. Então, ok, encerrado. Foi isso. Muito obrigado. O vencedor, só antes de terminar, só para dizer, tem alguma coisa que você queira comentar da sua trajetória, algo que passou que a gente não perguntou, tem algo que você ia acrescentar ainda. Cara, eu falei de tanta coisa, falei de tanta coisa. É, se eu pudesse acrescentar mais, era dizer, era para dizer que a minha sustentação foram, de fato, esses amigos que eu construí no movimento de professores. passou ali e depois acabou sendo vereador em Santos, foi secretário de educação, também teve conflitos com o PT internamente, nunca deixamos de ter estrela carimbada na testa. Isso aí, não fazemos questão de não ter também. É uma coisa que faz parte da nossa vida, o PT. eu não tenho nenhuma avaliação assim, sacra do PT. Não é isso. O PT, para mim, foi um instrumento, uma ferramenta de luta e tal. Mas, claro que a gente fica marcado por isso. Ele está entranhado em nós, faz parte da nossa vida. A gente sofreu com o PT e com a militância do PT por causa do Lula, sofreu por causa do Lula. Eu sofro ainda por causa do Lula, porque, da Dilma, mas do Lula eu quero dizer o seguinte, que eu, se eu pudesse, o que eu falaria para o Lula é o seguinte, Lula não vai ser candidato, é muita coisa. Pensa, mas eu sei que isso é a minha maneira, porque ele pensa de maneira completamente diferente, ele não viveria se não fosse fazendo o que ele está fazendo e tal, né? Eu, não sei se feliz ou infelizmente, eu consegui ficar à distância. Eu não tenho sofrimento por causa disso, como também não tenho sofrimento pelos meus companheiros que continuam, eu bato palmas para eles, vou, né? agora, recentemente, até hoje de manhã, eu não podia vir de manhã aqui por causa disso, esse companheiro que agora defendeu tese, eu fui assistir, eu ia ser ler, ele me convidou para ir ajudá-lo num programa da Rádio Brasil Atual, que é a Rádio Brasil Atual, em Santos, tem a RBA Litoral, e é tudo feito na faixa, não tem dinheiro, e aí uma, salvo um ou outro funcionário e tal, e uma dessas funcionárias, uma locutora, saiu de férias, e aí ele me ligou, a gente, olha, eu nunca entrevistei ninguém, eu sempre fui entrevistado, mas, tudo bem, eu estou indo toda manhã lá, é uma militância, só, não tem, não tem nada além disso. Muito obrigado, é um prazer. Obrigado, eu. Obrigado, Obrigado, Legenda Adriana Zanotto